Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, rodada espetacular para o Palmeiras, que ganhou do Goiás com muita tranquilidade. O Atlético perdeu agora pouquinho para o Atlético Paranense em Minas Gerais e o Palmeiras abre 13 pontos sobre o forte time do Atlético. O Flamengo ganhou ontem, mas são nove pontos de diferença. O Corinthians tropeçou, aumentou a diferença do time do Palmeiras para o segundo colocado. O Fluminense ganhou, mas é uma imaginação muito fértil, né? Querer-se que o time do Fernando de Luiz faz um belo trabalho, chegue até o Palmeiras. Enfim, temos no meio de semana também rodada de Copa de Libertadores, jogos decisivos. E esse Palmeiras e Atlético Mineiro ficou mais decisivo ainda, porque o Atlético praticamente saiu do Campeonato Brasileiro, né? Então agora vai ter que jogar com tudo para cima do Palmeiras, mas ninguém consegue parar o Palmeiras. Ou será que consegue? Vamos para o intervalinho, a gente volta já já para falar de tudo isso aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. De volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Brado. Boa noite para você que está em casa. Olha, hoje tem cada apresentão que a nossa produção separou para você. Primo Ribeiro separou três presentes maravilhosos. Um deles... Ai, nossa, até o primo queria esse presente, que é do Palmeiras. Já conto. Seguinte, pessoal. Primeiro quero te convidar a entrar no site gazetesportiva.com e votar na nossa enquete do site. Dá uma olhadinha na enquete que o chileno vai colocar no ar para você aí. É o seguinte, algum time ainda pode brigar com o Palmeiras? A pergunta é a seguinte, vou ler aqui direitinho. Alguém ainda pode brigar pelo título brasileirão com o Palmeiras? Hipótese 1, sim, o Corinthians. Hipótese 2, sim, o Flamengo. Hipótese 3, sim, o Fluminense. Ou hipótese 4, não pode entregar a taça para o Palmeiras e pronto, porque o Palmeiras já é o campeão. Então, vota lá no site gazetesportiva.com. Coloque hashtag Mesa Redonda no Twitter. A gente vai conversar pelo Twitter e você pode ganhar um desses presentes. Atenção, primeiro presente, bola do Campeonato Brasileiro da Série B, presente da Loja Gold Placa de Santo André em parceria com a Topper, arroba lojagoldplaca. Muito obrigada, Leandro, pelo presentão. Segundo presente da noite, luva profissional, presente também da Loja Gold Placa lá de Santo André. Olha essa luva profissional, é cara, gente. É mais que R$ 100, não é, primo? Caríssimo, caríssimo essa luva profissional para você jogar, você que é da Varza, você que tem time de futebol, manda aqui, hashtag Mesa Redonda no Twitter, tá certo? E o terceiro presente, esse eu achei muito bonito também, blusão do Palmeiras tamanho G. Olha que lindo, quentinho, vai fazer um frio essa semana, aí você já sai todo estiloso com esse blusão do Palmeiras tamanho G, tá certo? Então, coloque hashtag Mesa Redonda no Twitter e a gente conversa. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Mesa Redonda e siga a gente no Instagram, arroba Mesa Redonda Oficial. Flávio. Comprei um blusão desse, vim com ele. Nossa, lindo esse blusão. Caramba, lógico. Mas você não estava com o blusão de São Paulo quando você chegou? Não, do Palmeiras. Fala a verdade, aquele vermelho. Esse aí. A cor do Palmeiras é vermelho? Esse aí, eu estava com esse aí, não esse que nós vamos dar, porque esse é zero. Mas eu estava com esse, bonito, bonito. Ué, você chegou junto com o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio estava com o blusão do Coríntio. O Paulo chegou com o blusão do bairro de Munique e eu cheguei com o blusão do Coríntio. Não, ele chegou com o blusão do Coríntio, falar a verdade. E com a camisa nova do Cássio. E você chegou com a camisa do... Olha, não é camisa, né? É um agasalho vermelho com uma faixa aqui, um símbolo assim. Quer dizer, eu deduzo que seja de São Paulo ou de São Paulo. Esse aí que você viu lá pendurado é do Milho. Ah, do Milho. E o primo está me contando aqui que ele comprou três blusões. Então tem blusão do São Paulo, né, primo? Tem blusão do Corinthians e tem esse blusão do Palmeiras. Se a gente chegar nos trending topics, primo, tipo, primeiro lugar, a gente pode dar um outro blusão? Do Corinthians hoje, de presente? Então pronto, se a gente chegar em primeiro lugar, no hashtag lá, Mesa Redonda, no Twitter, a gente também vai dar de presente o blusão do Corinthians, tá certo? Maravilha, ótimo. É lindo. Então bacana. Olha, casa toda prontinha. Hoje volta conosco nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Ó, tem luz lá hoje. Tem luz lá. O domingo passado deu uma... Celso Cardoso, Paulo Sérgio, Chico Lang, Miller e o nosso convidado de hoje de novo, um amigo muito querido, uma pessoa que a gente conhece desde sempre e gosta muito. Convidado. O domingo passado. Boa noite, Eduardo Batista. Obrigado por receber. Uma alegria muito grande tê-lo aqui mais uma vez. Uma alegria minha também, Flávio, só amigos, né? Miller, Paulo, né? Todos aqui, né? Feliz de estar aqui hoje e falar um pouquinho de futebol, né? Um campeonato difícil, né? Como foi na apresentação. É um campeonato bastante disputado aí. Então, tem muito assunto aí. Eu espero contribuir um pouco. Claro que vai contribuir, vai contribuir bastante, né? Vai contribuir bastante. Vamos começar com o jogo de hoje à tarde? Ontem o pessoal veio tropeçando, o Atlético tropeçaria depois. Mas o Palmeiras é tropeçável. Um amigo meu falou assim, como é duro você calma o Palmeiras. O jogo lá com o Atlético, 2x0 e tal. Agora vai, acabou. Os caras foram empatados. Mas, olha, nada é por acaso. É um trabalho de longo prazo, trabalho extremamente competente, que dá nisso aí, ó. Antes da bola rolar para Palmeiras e Goiás, o Verdão Paulista somava até então quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Depois do apito final, a equipe mista que o técnico Abel Ferreira levou a campo já tinha colocado mais um triunfo nessa conta. É bem verdade que a partida começou ali lá e cá no Allianz Parque. Logo aos 11 minutinhos de jogo, o Wesley, livre, livre na direita, fez tudo errado. A bola bateu no Rafael Veiga. E aí, meus amigos, o goleiro Tadeu operou um milagre, mas um milagre daqueles, para evitar o 1x0 do Palmeiras. E por falar em milagre, o Everton também precisou mostrar as próprias qualidades nessa cabeçada do Caetano. Só que quando o Mike recebeu esse passe simplesmente perfeito do Dudu e acertou o pé, nem o Tadeu e nem ninguém conseguiu parar o lateral do Palmeiras. 1x0. Ainda no primeiro tempo, o VAR acionou o juizão Jean-Pierre Gonçalves Lima, depois desse toque da bola no braço do Caetano, dentro da área. O pênalti foi confirmado e o Rafael Veiga, que tinha perdido as últimas três cobranças, dessa vez mandou para o fundo da rede. 2x0. Contudo, já controladíssimo graças ao segundo gol, o Abel mexeu no time e colocou o Rony em campo. Foi o primeiro jogo do camisa 10 pelo Palmeiras, depois de seis partidas fora por lesão. O terceiro poderia ter saído dos pés do Wesley. Da cabeça do Flaco Lopes. Mas veio mesmo da canhotinha do Atuesta. Muito feliz, muito emocionado. Havia trabalhado muito para fazer meu primeiro gol. Já teve bons jogos, assistência, mas faltava isso para sentir que vou evoluindo mais e mais. Eu sou um cara competitivo e sempre quero melhorar. Então, muito agradecido com o meu time, porque ajudou muito e nada, graças a Deus. A vitória por 3x0 deixou o líder do Brasileirão com 45 pontos, seis a mais que o rival Corinthians, segundo colocado do campeonato. Mas muitas vezes queremos fazer alterações táticas, que é difícil falar com três ou quatro jogadores, que era o caso, tinham três ou quatro jogadores, tinham que saber de uma informação só. Mas lá no bilhete o que dizia era, continuem a jogar assim, os nossos torcedores estão-nos a apoiar. Aproveitem para os convocar já para quarta-feira para nos ajudar, porque eles têm sido espetaculares, têm-nos ajudado muito. E modéstia à parte, acho que esta equipa tem dado diversão, ou os nossos torcedores vêm para desfrutar e para se divertir deste espetáculo. E, portanto, muito contente com isso, e era o que dizia no bilhete. Continue a jogar, a torcida está connosco. Eu coloquei minha cabeça no lugar, né? Eu acho que eu vi meus companheiros aí conquistando os títulos e eu não poderia ajudar em nada. Então eu vi eles crescendo e eu ficando para trás. Então eu coloquei minha cabeça no lugar que eu queria crescer com eles e como jogador, fazer história no futebol e ser um grande jogador aí no futuro. Eu gosto demais dessa frase usada pelo Abel Ferreira, diversão. Nós estamos falando de um esporte que foi feito para as pessoas se divertirem. Não é para fanatismo, para doença, para nada. É diversão. Na Europa, ousa-se muito esse termo, né? E quando o Aranha era goleiro da ponte, eu não sei se o Eduardo pegou com o Carlos como preparador de goleiro, ele falava assim, o Aranha falava assim, na hora que eu estou acabando de treinar, o Carlos veio me dar um abraço e falou, divirta, se aproveita. Desfrute. Isso é muito legal, está certo, Eduardo? Acima de tudo é uma diversão, a gente meio que esquece isso, né? Assim, é a melhor profissão do mundo, né? Porque você consegue trabalhar se divertindo. Acho que quando você leva para um outro lado diferente disso, as coisas ficam ruins. Acho que o Palmeiras consegue ser competitivo, ser sério, mas consegue se divertir também em campo. A gente sente isso, né? A gente sente que é uma obrigação deles, ou é um comando do Abel, né? De levar essa diversão de um futebol competitivo, de finalizar, né? E tem conseguido manter a meta aí. Mestre Alberto Helena Júnior, e o Palmeiras continua abrindo vantagem. Tem jeito, ainda até respondendo a nossa enquete, alguém ainda pode encarar o time do Palmeiras? Lembrando que estamos na primeira rodada do segundo turno. Boa noite, Mestre. Boa noite, Flamengo. Falando em diversão, seria muito divertido se o Flamengo seguisse no passo que está aí, e ele, no final, fosse o adversário que o Palmeiras teria que passar para ser campeão. Mas acho difícil por causa da grande diferença de pontos entre os dois, e sobretudo porque o Palmeiras, ele não vacila demais. Quando ele vacila, empata o jogo, ele não perde pontos, raramente perde pontos. E essa diferença de pontos exigiria que o Palmeiras perdesse muitos pontos até o final do campeonato, o que não me parece muito viável, não. E por falar em diversão ainda, vale lembrar um detalhe. O futebol jogado, o nosso futebol, é o único esporte jogado com bola em que os atletas utilizam os pés e não as mãos. E utilizar os pés tocando uma bola que é uma esfera, portanto, sem direção definida. Ela é imprevisível. É um desafio além da gravidade. Quer dizer, é, antes de tudo, uma arte. Quando o cara fala assim, ah, o resultado, o resultado. Futebol não é resultado. Futebol é uma arte que busca, através de uma série de fatores, alcançar o resultado. O resultado é o fim, é uma consequência de um jogo bem jogado. O Palmeiras está jogando bem, pode jogar mais, pode ser mais divertido o futebol do Palmeiras. Acho que esse seria o maior desafio do técnico Abel, que está fazendo um belíssimo trabalho, porque começou com um retranqueiro qualquer e já transformou o Palmeiras num time muito mais fluente, muito mais organizado do que era antes. Então, eu acho que é isso aí. Perfeito, mestre. Milena, é difícil a gente imaginar, a gente até comentava semana passada, que é a opinião minha, não sei o que você pensa. Se olha o Flamengo jogar, você pode até imaginar que o Flamengo pode fazer mais pontos que o Palmeiras no segundo turno. Mas daí é tirar nove, é outra conversa. Porque realmente, imaginar se o Palmeiras perdendo, deixando alguém tirar nove pontos, é muito difícil. Então, falando do Flamengo, claro que no meio disso tem o Fluminense, tem o Corinthians, tem o Atlético Paranense com a vitória de hoje, também. O Atlético Paranense também. Mas o Flamengo é aquele que está tentando mostrar alguma coisa. Dá, Miller, ou esse time aí realmente está no caminho que a gente vê e merecidamente deve levar o brasileiro. Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, acho que o Dorival Júnior chegou tarde, né? O Flamengo perdeu muito tempo com o Paulo Souza, que é um treinador fraco. E aí acordou tarde, porque o Dorival Júnior, lembra que o Filipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras? Quem foi o vice? Foi o Flamengo com o Dorival Júnior. O Flamengo decidiu, o Palmeiras decidiu o título na última rodada, praticamente. Então, no final do campeonato. Mas eu acho que são esses dois fatores que contribuem, que são contra o Flamengo, que não dá para ele chegar perto do Palmeiras. É o número de pontos e a regularidade do Palmeiras. Até porque, para mim, o Flamengo, já falei isso várias vezes, é o melhor time do Brasil. Disparado. Ainda mais com esses novos contratados que eles adquiriram aí. O time fica praticamente, se jogar junto com o ritmo de jogo, fica imbatível. Porque o Dorival Júnior, realmente, ele ajeitou o Flamengo. E rápido, né? E rápido, exatamente. Durante o campeonato, porque ele chegou depois, né? Agora, o Palmeiras é um time consistente. Um time que tem qualidade, né? Que ganha fora de casa, ganha dentro de casa. Essa regularidade que vai fazer o Flamengo esquecer o Brasileiro, porque ele tem muita chance ainda na Copa do Brasil e Libertadores. Só corrigindo, eu falei, primeira rodada, estamos na segunda. E o Palmeiras só perdeu dois jogos no Brasileiro até agora. Para o Ceará, Perão, para o Ceará, na primeira rodada, em casa. E se foi outro, qual foi? Perdeu para o Atlético Paranaense em casa. Os dois em casa. Mas tem mais um dado ainda que eu gostaria de acrescentar nessa regularidade do Palmeiras? Hoje, exatamente hoje, o Palmeiras chegou a 110 gols na temporada. 110 gols? Já? Já. Agora, gente. Está em agosto. Ano 2022? 2022. 110 gols na temporada. E tomou 34. Então, isso mostra uma efetividade muito grande do ponto de vista ofensivo. uma defesa muito sólida, que talvez justifique essa regularidade toda. Então, é um time muito difícil de sofrer gols. Defesa que ninguém passa, nem atacante de raça. Não é? E aí você vê o Abel, que foi tão criticado na temporada passada, e eu acho até com justiça, por ser pragmático demais, de prender demais o time, de não oferecer nenhum legado do ponto de vista ofensivo. Essa temporada é diferente. É um Palmeiras propositivo, é um Palmeiras que finaliza muito. Só hoje foram 18 finalizações no jogo. Ou seja, o Palmeiras hoje, definitivamente, é o melhor time do país. Agora, a gente também não pode... O Abel tem competência? Tem. Tem mérito? Tem. Mas o tempo de trabalho também facilita as coisas, né, Flávio? É, mas o mérito do Palmeiras. Exatamente. Está certo que foi ganhando, mas... Paulinho, e aí? O Palmeiras pode ainda ter alguém chegando ou não dá? A gente olha o Palmeiras, você vê, é muito regular, né? Não tem jeito. Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos vocês de casa. Eduardo, né? Um grande irmão. Eu pegava carona com o pai dele. O pai dele me deixava, de Novo Horizonte, me deixava aqui em São Paulo. E o Nelcio... Ah, já rezei, hein? É, não, não é assim, quando eu passava num pedágio eu dormia. É, Miguel, né? Pra não pagar o pedágio. Essa história você já sabe, já. Mas eu creio que o Flamengo está chegando. O Flamengo está chegando e lógico que o Palmeiras precisa manter uma regularidade, mas o que mais me chama atenção é que essa equipe do Palmeiras tem comando. Quando o Gabriel Menino fala que eu coloquei a cabeça no lugar, estava ficando pra trás e as coisas agora estão tomando outro rumo, nós vimos aí Patrick de Paula, que também ficou deslumbrado, o Abel tirou, o próprio Verón agora, o que aconteceu. Facilitaram a saída dele, ele já falou. E aí o Gabriel... E o Verón, né? Teve tudo aquilo que aconteceu, também o Palmeiras colocou a mágica. É muito importante, Flamengo, quando você tem comando dentro de uma equipe. Quando você tem um treinador que quando ele vê alguma coisa acontecendo de ruim que vai atrapalhar o grupo, ele tirou. O Eduardo pode falar melhor que eu que hoje ele é treinador e quando você tem um grupo na mão e quando você tem a liberdade de trabalhar, é outra coisa. Não é verdade? Eu acho que o grande mérito de tudo isso, esse comando, lógico que ele passa principalmente pelo Abel Ferreira, mas em cima, né? Em cima dele, a segurança para que ele possa tomar as decisões. Ano passado, quando ele foi muito criticado por todos, a direção manteve, tinha a convicção e aí foi o que acabou de falar. Aí o tempo gera tudo isso, né? Gera um trabalho, gera formação de jovens competitivos. Hoje você não precisa ver qual time que vai jogar, né? Quando eu assisti o Palmeiras, eu não tenho a preocupação de ver qual a escalação. Qualquer um que joga é o mesmo Palmeiras. De uma maneira idêntica, eu enfrentei o Palmeiras recentemente lá em Caxias. É um time extremamente competitivo, que briga por todas as bolas. Hora é qualidade, hora compete e consegue os resultados. Como vocês falaram, eu torço muito para o Flamengo poder incomodar um pouquinho pelo trabalho do Dorival. Como o Miller disse, o Dorival resgata. O treinador brasileiro foi muito pisoteado, horas de formas justas e horas de formas injustas. E se rodou tanto com estrangeiros e na mão do Abel, ele não tem só um time hoje, do Abel. Ele tem dois times. O que um português não conseguiu fazer um time, o Dorival fez dois. Então assim, eu acho muito difícil que alguém chegue no Palmeiras, mas eu torço para o Flamengo chegar pelo Dorival, pela pessoa que ele é e pelo resgate do treinador brasileiro, que foi, justo ou injustamente, muito pisoteado recentemente. A gente vê aí também, destacando o Diniz, um trabalho excepcional. Não descarto o Diniz ainda, um Fluminense brigando por um título. É um time que tem um Diniz e tem um centroavante que faz gol. Talvez aí o melhor centroavante do campeão, o mais letal do campeonato brasileiro, que é o Fã. Ele foi o cara que mais fez gols no mundo no ano. É absurdo. Tem 13 no brasileiro, é atilheiro disparado. Então é um campeonato. Ajuda, né, Eduardo? Ajuda muito. O cara que faz gol toda hora. Hoje, eu assisti o jogo, não chegou nem a hora do jogo, mas eu assisti o jogo. Hoje é um jogo difícil contra o Cuiabá. A bola sobrou no pé dele, 1x0, ganhou três pontos. Isso faz a diferença realmente. E aí, Chico? Mozar, eu estou me sentindo no lugar errado. É a mesa redonda o futebol debate, né? E de repente não tem debate nenhum, todo mundo concorda. E como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então, estamos esquecendo a lei máxima do futebol, que é o imponderável. A gente tem que contar sempre com o imponderável. Olha que coisa gozada, Palmeiras jogando bem, ganhou do Goiás hoje, 3x0. Teve um pênalti aí que eu não sei, que foi igualzinho aquele lance que antecedeu o gol do Arrascaeta contra o Corinthians. Igualzinho. Só que o juiz lá não deu falta e aí os nossos juízes deram pênalti. Então, quer dizer, são critérios esquisitos. Mas por isso mesmo que o futebol é imponderável. E eu não sei, porque o futuro do Palmeiras vai ser decidido na quarta-feira, quando ele pegar o Atlético Mineiro. E nós estávamos conversando aqui, né? Tudo bem, o Brasileirão está lá, seis pontos do Corinthians. Mas se perder do Atlético Paranaense... Mineiro, Mineiro. É, desculpa, do Mineiro. Como é que ele vai para o Clássico? Com o Corinthians. Vai com o Clássico para o Corinthians, precisando ganhar também para deixar o Corinthians cada vez mais para trás. Então, são dois jogos, uma semana decisiva para o Palmeiras. Muito mais decisiva para o Palmeiras que para o Corinthians. O Corinthians está quase fora da Libertadores. Dificilmente vai conseguir o 2x2 lá. Eu não vou enganar a torcida. Eu podia aqui dizer, não, vai ganhar. O Corinthians vai chegar lá e vai dar um cacete no Flamengo, vai levar para a perda. Eu não acredito, sinceramente. Agora, pode acontecer? Pode. Pode acontecer. O futebol é o imponderável. Agora, 2x2 com o Atlético Mineiro é um resultado super perigoso. Não vale mais dois gols fora de casa, não vale mais isso na Copa. Se passar, é pênalti. Se der 1x1, 2x2, 3x3, é pênalti. E pênalti, vocês vão me desculpar, é loteria, cara. Eu não acredito que... Não, hoje o goleiro pega, pega, pega pênalti porque treina e tal e tudo mais. Mas se o cara bate bem, não tem jeito. O Paulo está aqui, o Miro está aqui. É só ouvir o Pelé perder pênalti. Uma vez contra o Corinthians, o Heitor encaixou uma bola do Pelé. Agora, tudo bem. Vizico perder pênalti, Sócrates perder pênalti. Por que esses jogadores de hoje que não tem nem... Não serve nem para limpar chuteira. Por que esses jogadores passaram, foi um pênalti que o Hulk perdeu. Do Hulk. Então, por isso que eu digo para você. Tudo bem, está tudo muito bonitinho. A casa está pintadinha de verde. Mas vai ter um sem-vergonha, pode ter um sem-vergonha, que vai lá e vai dar uma pichada. Ele vai desenhar um galo ali, de repente, né? E isso pode representar para o Palmeiras uma decadência. Depende do que vai. Qual seria a reação? A caixa de som que vai ter lá dentro. A caixa de som que vai ter lá dentro. Hoje eu vi uma foto na internet, só para completar, depois eu não quero gastar aqui o verbo muito com o Palmeiras, porque também para mim, o Palmeiras é um time como outro qualquer. Está bem, mas é um time como outro qualquer. O Santos não era embatido, porque o Palmeiras pode ser considerado embatido. Não, claro que não. Então, eu vi uma foto hoje do Bolsonaro com a Leila Pereira. Aí eu olhei e falei assim, poxa Vila, espera um pouco. Quem é que manda no país aqui? Os milionários que nem a Leila Pereira ou o presidente? É eu que fiquei pensando. Não cheguei a conclusão nenhuma. Só quero lembrar o Chico, que o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Não teve abalo nenhum. Desde então, seis jogos... Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, desculpa. Cinco vitórias e um empate. Agora, pênaltis se caiu, as últimas cinco decisões, o Palmeiras perdeu. Não quer dizer que vai perder a sexta. Mas realmente não é o que a torcida quer ver, né? O Palmeiras é uma panela de pressão, gente. Por enquanto, essa panela de pressão, ela está controlada. Está com fogo baixo. Mas se começar a vir uma derrota atrás da outra, se cair fora da Libertadores, vai ser ligada a panela de pressão. O Palmeiras continua sendo um circo, cara. Não tem jeito. É um curtiço o Palmeiras. Se o Corinthians é uma favela, como o pessoal fala no popular, o Palmeiras é um curtiço. Os conselheiros só estão esperando acender a panela de pressão num deslize do Palmeiras. Está demorando para acender essa panela de pressão, hein? É, mas pode acender, meu filho. Pode. Ô Flavido, sabe que eu fico indignado? Independente da ruindade do Goiás, mas o time pelo menos tinha que criar uma dificuldade para o Palmeiras. Você percebeu os dois gols, tirando o pênalti, os dois gols do Palmeiras, a facilidade que os jogadores do Palmeiras encontraram? E você viu o gesto, o jeito, perdão, o jeito que o zagueiro do Goiás foi no Alto Oeste? Olha a repetição para você ver. Mas foi falha do goleirão também, né? Não, mas começa ali. Não é fácil, não. Começa no zagueiro. Olha o jeito que ele foi na bola. É brincadeira? Mas se você ver isso, eu fico indignado com essas coisas. Porque é inadmissível um profissional de futebol fazer um gesto daquele. O treinador tem que orientar o tal que o Eduardo Batista, que é treinador. Se eu sou treinador do time, amanhã em Goiânia eu falo assim, filho, pelo amor de Deus, eu vou tirar você do time. Porque como você foi no Alto Oeste, nem na escolinha faz isso. Terceiro gol, você está falando. O terceiro gol do Alto Oeste, olha como o zagueiro foi. Olha como o zagueiro foi. Se puder botar esse lance é legal. Eu coloco o lance para você dar... É uma atitude de dar risada. Claro que o jogo estava decidido ali, né? Olha lá, Ginho, olha só. Olha como o zagueiro foi. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus. Dois ainda. Só eu que vi isso, Michele. Ele virou de costas. Só eu que vi isso. É verdade. Tá certo, Binho. Chico, olha lá, Chico. Dois zagueiros ainda. É brincadeira. Chega travando, né? Não, em curto espaço antes. É, chega travando. Em curto espaço antes. Ele virou de costas. Em curto espaço antes. Você deu as costas. E como deu as costas. Pelo amor de Deus. E como deu as costas. O pior é como deu as costas. Será que acontece? Cai o técnico. É. Você acha que o técnico, mano... É o jogador que derruba a técnica. Muito bem observado. Muito bem observado. A propósito disso... E na ruindade, né? Tem nada a ver uma coisa com outra, porque o Palmeiras ganharia, talvez até demais. Mas é péssimo para o futebol que esses caras, esses assopradores de apito continuem fazendo o que eles fizeram. Esse pênalti, não dá nem para discutir. É uma coisa vergonhosa. E os caras ficaram uma semana fazendo reciclagem e tal. Isso significa o quê? Os caras que estão fazendo a reciclagem, eles não conhecem a regra. Eles são incompetentes. Ou seja, o chefe ensina errado. O professor ensina errado. É aquele professor que fala, olha, dois mais dois são cinco, tá? E aí os caras praticam isso. O professor é incapaz. É só uma vergonha. Eu vou discordar de você. Você acha que isso foi pênalti? Eu acho que foi pênalti. Qual a explicação? Pelo amor de Deus, me acha uma explicação? É assim, é a recomendação. O braço dele, olha só, amplia, amplia o corpo dele. A partir do momento que existe... Você está de costas. Não importa, o movimento do braço, ele faz uma maneira que a... Vamos fazer uma coisa assim, bem claro. Se o braço não estivesse aberto, a bola passaria. Vamos fazer uma coisa bem clara. O Flávio põe uma camisa de força no jogador agora. O quê? Põe uma camisa de força. Você acha? A recomendação. Põe uma camisa de força no jogador agora, não é possível. Nós estamos brincando. Vamos lá, vamos lá. É o movimento natural do corpo. Você acha que ele teve intenção de fazer isso? A questão é, ele amplia a possibilidade de desviar a bola. Ele ampliou para tirar a bola. Mas ele leva a vantagem do braço. Então você acha que ele fez isso de propósito para tirar a bola? A questão não é, agora não é mais. Sim, já mudou a recomendação. Não mudou nada. Mudou. A partir do momento que existe, amplia. O movimento antinatural com interesse de tirar a jogada. É isso que os professores não entenderam. Interesse de tirar. Ele corre e mexe o braço só, mas nada. Flávio, tem uma outra questão. Ele está... A mania é tanta lá. Ele até quer cruzar os braços aqui, mas no movimento dele, o braço vai um pouquinho para a bola. Isso aí para mim não foi o tempo. O que o cara vai fazer? O que o cara vai correr? Ele quer que ela corra assim, ó. Aí como é que chama aquele negócio da corrida que o cara rebola lá? Como é que chama? Eu acho. Marcha inglesa. Não é marcha inglesa? Marcha atlética. Marcha atlética. Vai ter que correr assim. Mas tudo bem. Mas está dentro daquilo que tem sido feito no Brasil. Isso não se curte. No Brasil. Mas eu estou falando de lugar onde os caras conhecem a regra de futebol. Isso na boa de Unisíteo. Se o cara marcar um negócio desse na Inglaterra, ele é banido do reino. A rainha deve... E que é diferente do que o Chico falou do jogo do Coenze contra o Flamengo, que o braço dele está aqui. Não, não está aqui não. Não é uma coisa. Nenhum teve interesse. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo assim. Peraí. Mas para falar o seguinte, na internet o pessoal está achando um absurdo esse pênalti. O Edson Palmeirense, ele fala que as arbitragens e esse maldito VAR estão uma lástima que esse pênalti que o árbitro deu para o meu verdão foi ridículo. As mãos coladas ao corpo e o zagueiro nem está olhando a jogada. Cada rodada prejudica o órgão. Não, não mudou a intenção. O cara fez isso para fazer tirar a jogada? Não. Acabou. Mas quem dá o pênalti é o VAR. É o VAR. Então, aí que está o erro. Você tem o Bandeira que ele está a 10 metros. Você tem um juiz que não falou nada. Você tem um juiz que está a 20 metros do lance. O VAR, ele virou um caça pênalti. O VAR, ele fica ali para caçar pênalti. É lógico que a gente vendo agora parado, o braço estava ali, estava colado. É muito rápido isso. Se o Bandeira que está a 15 metros dali e o juiz que está a 20, não deram nada, deixa o jogo seguir. O problema é que os caras do VAR, você já tinha três que eram subjetivos, que era o Bandeira e mais o árbitro. Agora juntou o quarto que é subjetivo. E aí, o juiz pensa de um jeito e o VAR pensa do outro. E aí vai gerar essa... Mas o comando é do juiz, ele também é incompetente. Ele não conhece a regra, ele é um incapaz. Ele não tem coragem de peitar. Ele está vendo. Quando ele vai ver, é um absurdo. Já é um absurdo chamar. Mas quando ele vai ver, é uma vergonha. E isso depõe contra o futebol. Isso não é o esporte que a gente pratica. Por isso que quando o Abel falou que o campeonato vai ser decidido na arbitragem, ele falou, espero que não seja. Eu garanto que será. Numa bobagem dessas. Isso poderia ser um pênalti decisivo. É que graças a Deus, na quinta-feira, não será um árbitro brasileiro. Se for, ele pode marcar um pênalti desse contra o Palmeiras e mudar o campeonato. Olha, Flavito... O árbitro lance do Flamengo. Flamengo e Corinthians. Pedir o mão, 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 segue o jogo. Claro, segue o jogo. O árbitro de Corinthians e Flamengo, pra mim... Ele deu uma aula de como sabia. É argentino. Ele deu uma aula. Se é brasileiro, marca. Ele foi excelentemente bem. E outra coisa, Mili. No jogo do Flamengo e Corinthians... Não teve jogador reclamando com o árbitro? Não teve jogador reclamando com o árbitro. Isso aí eu também quero falar. Os árbitros do Brasil... Aliás, o Daronco teve a coragem de falar hoje, no esporte espetacular, que a arbitragem brasileira é a melhor do mundo. Ou seja, eles estão convictos. Eles são incompetentes convictos. Eles acham que isso é a regra do futebol. Isso não é a regra do futebol. E aí, ele... Quando você tira o árbitro brasileiro, já melhora. E com o árbitro brasileiro fica essa coisa. Aí é culpa dos jogadores? Eles ficam tudo em volta do árbitro. Vê se encostou no argentino lá. Não encosta. É a primeira coisa que tem que fazer. Não pode encostar. Encostou, vai dando cartão amarelo. Vai expulsando. Para o jogo. Acaba. Esse é o outro círculo. Outro dia, eu até estei aqui, o Rafinha e o Fernandinho. Um jogou na Bundesliga, outro jogou no campeonato inglês. Até outro dia, começaram a fazer palhaçada, pressionar o árbitro e tal. Aí era o Kleber Machado, ele falou assim, por que eles não faziam isso lá na Alemanha, na Inglaterra? Ou seja, os jogadores ajudam esses incompetentes a ficarem ainda mais inseguros. Mas é terrível, gente. Claro que eu respeito a opinião do Celso, óbvio, né? Mas é uma coisa terrível. É que na verdade não se fala mais tanto da intenção, mas da ampliação do corpo com o braço. Nunca saiu a palavra intenção da regra, Celso. Não, não, tudo bem. Mas é a recomendação, Flávio. Estou falando. A partir do momento que você tem o braço que não está colado ao corpo e ele amplia a sua possibilidade de tirar a bola de costas, ele vai ficar com o corpo. Não tem sido normal, Paulo. Desde o exército, irmão, que você tem que ficar assim. Está correndo normalmente. Movimento antinatural. Você que é um adorador da regra do jogo, o que você tem a dizer, mestre? Olha, a regra, não precisa distinguir uma coisa da outra, a regra e a recomendação. A regra, que é aquela estabelecida desde 1925, que é a última mudança vital do jogo de regra, que é a do impedimento. Antes eram três jogadores que tinham que ter entre o atacante e o gol. Agora passaram a ser dois defensores. Bom, agora não, lá em 1925. A regra, ela fala na ampliação do espaço. Quer dizer, abrir os braços dentro da área e a bola bater. Não importa se tem a intenção ou não. A intenção nasce no instante que o jogador abre os braços dentro da área. Isso é o que diz a regra. Agora, as recomendações que vieram depois e cada vez mais confusas, por exemplo, nesse caso, ela fala em, como é que fala, ela se refere ao habitual, ao costumeiro, ao movimento normal, movimento habitual. O que vem a ser isso aí? Movimento natural. Qual é o movimento habitual, o normal aí, de um jogador de futebol? O braço dele toma várias posições de acordo com a sua movimentação. Então fica complicado. Aí passa a ser a interpretação do árbitro. Já não é mais uma decisão automática. É, o árbitro vai lá rever o lance, que aliás, precisa rever sim. O VAR é essencial. Não volta mais atrás dos seus retrógrados. Porque é a única ferramenta para fazer com que o juiz entre mais próximo da realidade. Porque antes, sem o VAR, o juiz era o marido traído. Eu nunca sabia de nada, porque não dá para um sujeito só acompanhar precisamente todos os lances de uma partida de futebol, com 22 jogadores, um campo enorme, para ele ver tudo e saber tudo, apenas com o auxílio do Bandeirinha, que tem um movimento também muito restrito. Para mim, não foi pênalti, na minha interpretação, mas na interpretação da regra propriamente dita, foi, ele ampliou o corpo, ele ampliou o espaço dele com o braço que é indevido. É isso aí. Nós tivemos... O Brasil é recordista mundial de pênaltis, né? Depois que fizeram isso aí. Eles não conseguiram entender até agora. Não, não conseguiram. Eu acho que tem muito a ver, pelo amor de Deus, se vocês interpretarem, claro que eu respeito pelo mestre, mas no geral, os caras daqui, os comandantes de CBRF, eles não conseguiram entender o que está acontecendo. Isso eu creio que seja falta de escola mesmo. É nível de entendimento. É aquela coisa do analfabeto funcional. Lei não consegue entender. Eu acho que é isso. É falta de escola. Não é possível. Você vê o campeonato inglês, mudou nada. Você vê o campeonato alemão, mudou nada. Mas, Flavito, sabe por que lá fora o VAR funciona excelentemente bem? Porque o pessoal que está lá dentro, nos bastidores, o VAR, em outras palavras, eles olham a imagem e dizem assim, não. A imagem real do campo é diferente da nossa aqui em slow motion. Mas é isso o protocolo do VAR. Então, eles não são traídos pela imagem câmera lenta. Isso. Esse é o protocolo do VAR. Mas o VAR brasileiro é o mais caro do mundo. Então, não precisa aparecer muito para justificar o gasto que teve. Então, tem que aparecer todo o VAR. Mas, Flavito, todos nós sabemos, já não é novo, é antigo, que o VAR, infelizmente, ele decide jogos e vai decidir campeonatos. Infelizmente. Eu tenho certeza que ele vai decidir o campeonato brasileiro. É nesse ponto que eu sou contra o VAR. Eu só espero que seja alguma coisa assim... Foi na última rodada, sabe a impressão que vai dar? Roubo. Que aí fica aí, roubaram e tal. Ué, tu roubou? Não, ele é incompetente. Teve roubo. O VAR roubo? Claro que não. É incapaz. Ele não entendeu. Mas isso é pior. Porque quando o cara está mal intencionado, fica claro. Esse aí é bumbum de nenê. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas esse árbitro aí, ele tem um defeito. Para mim, é físico. Ele acompanha a jogada de longe. Por quê? Ele está acomodado no VAR. Pode ver. Que também não existe. Quase todos os lances, não só desse jogo. Vários jogos que eu vi ele apitando, ele acompanha o jogo de longe. Não dá. O árbitro tem que ficar na vertical. Mas ainda assim, eu acho que é um lance interpretativo. Assim como ele interpretou que o movimento do braço amplia o corpo dele. Se amplia o corpo dele, se o braço não está aberto, a bola passaria. Então, se ele estende, se ele aumenta a capacidade dele de desviar a bola com o braço, intencionalmente ou não, ele interpretou que ele leva vantagem nesse toque. E ele mata a jogada do Palmeiras. Na realidade, no slow motion, você tem uma outra imagem. Sim, mas para o VAR está para isso. Agora, quando você está no tempo real, é o movimento do corpo. O VAR brasileiro está para isso. É o movimento do corpo. É claro que o VAR brasileiro está para isso. Então, se for a chance de marcar o pênalti desse lá na Premier League, vai ser perde toda hora. Zero. Zero. Sabe qual é a chance de marcar o pênalti desse no campeonato francês? No marco. 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 Ele interrompe muito. O que eu quis dizer no lance ali, é que assim, o VAR, o juiz ali de cima tem a consciência que é um lance rápido. E o juiz estava próximo. Ele não tem que interferir. É isso aí. O problema é que toda hora quer interferir. O lance, pá, o jogo para cinco, seis, sete vezes. Quando diz, como disse Helena, o VAR não tem volta. Vai continuar. O Flavio não está... Mas precisa de gente competente. O VAR brasileiro é tão incompetente que o Brasil conseguiu não ter VAR na Copa do Mundo e vão a VAR na Venezuela, que não tem nem futebol. O VAR vai da Venezuela e não vai do Brasil. Porque eles são incapazes. Eles não entenderam. Eles não conseguiram entender. É isso também que o Eduardo falou, Flavio. O VAR, ele está lá vendo todas as imagens, né? Os lances polêmicos, etc. Os lances capitais. O que acontece? O árbitro está em cima do lance. O bandeira está em cima da jogada. Eu não vou interferir. Porque os dois, o árbitro, né? O auxiliar, o bandeira e o árbitro, estão em cima do lance, sem ninguém, perto. Eu não vou interferir no lance, pô. Deixa o cara. O que é que o nosso público está falando, já que é uma polêmica aqui? Ah, eu não acho. O Johnny River fala o seguinte. Pare de ser hipócritas, é? Johnny River. Pare de ser hipócritas. O VAR erra muito lá fora também. Não concordo com o pênalti, mas está na regra. Aí o Alexandre de Souza Santana fala o seguinte. Esse pênalti para o Palmeiras foi brincadeira. E o especialista da Globo disse que foi pênalti, diz ele aqui. Aí, então, assim, está meio dividido assim. Mas a maioria, maioria não concorda que tenha sido pênalti. Fica essa crítica ao VAR. O que o VAR faz, gente? Ele está lá para observar. O senhor árbitro, eu sugiro que você reveja o lance para tirar dúvida. E o árbitro vai lá. Ele não precisa ratificar o que o VAR diz. Mas eles são medrosos. Quando o chame, ele já vai. Ele já chama, ele já chama. Ele pode chegar lá. Uma vez o caso, o VAR está acabando de falar. São medrosos. Que interfere muito numa partida. Mas o árbitro tem autonomia. Isso não tem necessidade de interferir. Mas o árbitro tem autonomia para decidir. Isso é culpa também do jogador que enche o saco do árbitro. Isso aí, apressar. Aquela gris. O jogador fica lá. Vai na veja. Vai na veja. Vai na veja. E eles também não falam que essas... A gente vê quando eles liberam as imagens, é gritando. Ará, não veja alguém e tal. Vocês se lembram do Daronco na partida do Palmeiras e Ceará? No final de semana passada? Ele não foi atender o VAR. Errou no pênalti que ele não marcou e errou no pênalti que ele marcou. Olha, tem um telespectador aqui. O Daronco não foi lá e achou que... Mas o Daronco não dá nem para chamar de árbitro, né? O Daronco é incompetente. Ele fez o que vocês sugerem e ele errou duas vezes. O Flávio, tem um telespectador. Se a gente puder colocar a imagem, repetir a imagem, Chileno, ele fala o seguinte. O Eric Wilson, esse pênalti foi muito mal marcado. A bola bate na perna do jogador e não no braço. Vejam o calção. Depois que a bola bate na coxa... Peraí, peraí, peraí. Esse cara tá vendo que jogo. Peraí, deixa uma marca de sujeira arrastada na vertical e depois bate no braço. Mas antes pegou na perna. Ele tá vendo o Mickey também no campo também? Olha lá, pera. Ele tá vendo. Tem razão, bateu na perna e depois no braço. Ele tem razão. Tem razão. Então, assim, o braço não desviou, entendeu? O braço não desviou. Se esse jogador consegue ampliar o braço e propositamente, porque ele quer, ele estica o braço assim, eu recomendo ao Renan, aos outros, levar pra seleção brasileira de vôlei, que tá numa fase de reciclagem, tá precisando de gente com essa habilidade. É muito cara errado. Ô, Flávio, mas uma coisa a gente tem que falar. É sempre, o VAR erra sempre a favor do Palmeiras e do Flamengo. Essa é a grande verdade. Não, não, aí não. É a grande verdade. Aí não, aí não. Erra sempre a favor do Flamengo e do Palmeiras. Até parece que querem levar esses dois times pra ganhar. Você sabe qual time com mais pênaltis a favor? Sabe qual time com mais pênaltis a favor? É o Atlético Paranaense. O time com mais pênaltis a favor é o Atlético Paranaense. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas o Palmeiras é favorecido pelo VAR. Sempre foi. E o Flamengo também. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Olha só. Primeiro presente da noite. Primeiro presente da noite que vai sair agora. Agora. É a bola do Campeonato Brasileiro. Essa bola da Série B. Presente da Loja Gold Placa. Arroba Loja Gold Placa lá de Santo André. Vai para o João Batista Barbosa. João Batista Barbosa. Nossa produção vai entrar em contato com você. Você tem uma semana para receber o seu presente aqui na TV Gazeta. Ainda temos dois presentes. Uma luva profissional de futebol. Presente também da Loja Gold Placa lá de Santo André. E o blusão do Palmeiras tamanho G. Tá bom? Então você tem esses dois presentes aí. E coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, Flávio. Bacana. Ó. Sabe que o domingo é dia dos pais, né? É. E eu, por exemplo, tenho o privilégio do meu filho trabalhar no mesmo lugar que eu. Então é legal. Você passa dia dos pais ali e tal. Nada, nada e tal. Mas a gente já vai antecipar aqui um pouquinho dia dos pais. Vamos para o Japão. Boa noite, Nelsinho Batista. Como vai você, meu querido amigo? Saudade de você. Tudo bem, Flávio. Prazer estar participando do programa de vocês. Com os amigos aí da mesa. É um dia bastante importante para os pais, né? E nós temos esse privilégio de, mesmo longe, estar aí perto do Eduardo. E de vocês também, como os amigos e amigas. Você está em Caxiua. É isso, Nelsinho? É. Eu estou em Caxiua. É uma cidade a 15 quilômetros de Tóquio, né? Então é uma cidade, praticamente é uma cidade dormitória, né? O pessoal trabalha em Tóquio e a família fica em Caxiua, né? Mas é uma cidade muito tranquila. Tá dando para acompanhar o Campeonato Brasileiro, Nelsinho? Tá, tá sim. Eu assisti agora pela manhã, eu vi um pouco do Fluminense e Cuiabá. Vi também Palmeiras e Goiás. Deu para acompanhar. Tenho que acordar meio cedo, mas deu para acompanhar. O que você pode dizer para a gente? Palmeiras, alguém consegue segurar o Palmeiras ainda? Olha, o Palmeiras eu acho que é um time que tem, individualmente, muita qualidade. E que, na sua organização, é uma organização muito respeitada. Os jogadores cumprem essa organização do Abel. Eu acho muito difícil o Palmeiras perder o título brasileiro. E o Flamengo? O que você tem a dizer, já que o Flamengo voltou a encantar com o Dorival Júlia? Realmente, o Flamengo é um time que está crescendo, né? Mas não tem ainda a condição do ritmo que o Palmeiras atingiu. Um momento importante da competição. O Flamengo, a gente vê que eles têm mais interesse na Libertadores do que no próprio Campeonato Brasileiro. Apesar de eles estarem correndo atrás. Tanto é que, contra o São Paulo, eles colocaram uma equipe mista para poder enfrentar o Corinthians no meio de semana, pela Libertadores. Dá para ver que o Nascimento está por dentro de tudo, realmente. Eduardo Batista, esse senhor aí, você tem alguma pergunta para fazer? Nossa, a gente está sempre se falando, né? Meu ídolo, meu fã, meu pai, meu amigo. É um cara que eu tenho uma saudade grande. Faz dois anos que a gente não se vê por causa da pandemia. Ele não conseguiu... Eu amo ele. Eu me derreto para falar dele, que a saudade é muito grande. A saudade de um abraço, de estar junto. Mas a gente troca junto e eu acompanho ele, ele me acompanha. A gente se fala de Campeonato Brasileiro junto, Campeonato Japonês. É meu amigo, né? O meu maior amigo aí. Muita saudade, eu te amo. E esse senhor que está do outro lado, lá em Caxiwa, tem algo a dizer a esse jovem que está aqui como convidado do Mesa Redonda? Bom, o Flávio, eu o preveni, né? Nós trabalhamos dez anos juntos, ele como meu preparador físico e também como meu auxiliar técnico. E quando aconteceu o grande terremoto aqui em 2011, né? Ele quis voltar para o Brasil, né? E depois começou a trabalhar como treinador. E um dia ele me ligou dizendo que havia uma oportunidade. Ele falou, olha, eu falei para ele, olha, é uma vida diferente, né? É uma vida que a gente vai ter que trabalhar dentro do mercado brasileiro. E até do mercado internacional também, né? A gente fica muito ausente. A minha carreira como atleta, a minha carreira como treinador, é uma carreira que eu sei que eu sou ausente em muitos momentos importantes para os meus filhos e para a minha família. Mas, Deus sabe o caminho da gente e até quando a gente pode ir, né? Tá certo. Vocês falam quantas vezes por semana? A gente fala bastante. Conversa bastante de jogo. Eu estava trabalhando, ele assistia meus jogos, dá aquelas pitadinhas, né? E a gente sempre, sempre está trocando ideia, né? Sempre, sempre. De tudo, né? Como amigo, como pai, como profissional, a gente divide a mesma profissão. Ele é meu espelho, né? Tudo que eu aprendi, que eu sou hoje na profissão, né? Devo muito a ele, né? Muita gente pergunta de parte tática, né? Se eu, parecido com o meu pai, eu falo, a parte tática, a gente se separou e cada um, taticamente, foi para um caminho diferente. Mas uma coisa que eu procuro ser, como ele sempre foi, está aqui, né? O Paulo, que foi atleta dele, é a honestidade, a determinação, a honestidade de estar trabalhando, o ser correto, respeitar as pessoas, né? Aprendi com o meu pai, que você deve respeitar o faxineiro do seu clube, com todo o respeito, como você respeita o seu presidente, né? Porque ele tem o mesmo valor, ele vai te dar a mesma coisa. Então, esse é um legado que eu levo dele até hoje, é onde eu estiver. O seu filho futebolístico, porque você começou no Corinthians, passou a explosão como jogador, foi com o Nelsinho lá no Novo Horizontino. O que dizer a ele? Você que pagava todos os pedágios, quando você caminha de lado, de Novo Horizonte. Não pode dar risada, hein, professor? Não pode dar risada, hein? Não, eu posso falar tudo, Nelsinho? Por favor, Nelsinho, estamos esperando essa oportunidade. Não, o professor Nelsinho, deixa ele falar uns poucos. Deixa ele falar. Tem que ouvir o professor agora e ficar quieto. Eu tinha dois filhos no Novo Horizontino, né? O Odaíra e o Paulo Sérgio. Eles, quando eu, eles estavam começando a carreira, né? E eu e o Paulo morava em São Paulo, o Odaíra em Sorocaba. E eu, a gente, quando vinha para casa, eu pegava o Paulo, o Paulo vinha até Campinas, eu pegava o Paulo na rodoviária, passava por Sorocaba, pegava o Odaíra e ia embora para o Novo Horizonte. Só que aconteceu uma coisa importante, rapaz, assim, ele dormiu no pedágio, ele dormia. Ele dormia, ele dormia, ele dormia, não é brincadeira não, Flávio, é sério. O Paulo, então, o Paulo, às vezes, tirava, desembrulhava uma bala dentro do bolso, de que eu falava na bolsa direto. E eu ofereci, né? Mas foram dois grandes atletas, o Paulo aí está com uma carreira muito vitoriosa, o Daíra também, né? E a gente fica muito feliz com isso, com ele poder revê-lo e conversar, porque, como eu disse, a carreira da gente, a gente fica muito ao vento dos amigos, da família, né? Mas temos que ter a luta. Chico, o leite, você é um... Não sei se você deixa eu falar. Não, não, não. Não, não, eu só quero aqui agradecer e, sem dúvida nenhuma, quando o profissional Sinho fala, pô, eu tinha dois filhos e, realmente, eu fui adotado. Eu fui adotado e eu lembro que, quando o profissional Sinho chegou no Novo Horizonte, ele conversou muito comigo. Ele conversou muito comigo e falou, o que você quer no futebol? E você precisa lutar, você precisa vencer. Se você não conseguir aqui no Novo Horizonte, você vai ficar largado aí. E aí fizemos a campanha maravilhosa, voltei para o Corinthians e não queria acertar o contrato no Corinthians, porque o Vicente Matheus falou, ó, vou te dar isso e se você não quiser, vai ficar treinando aí. Aí chega o profissional Sinho e fala assim para mim, Paulo, o pouco hoje e amanhã é muito. E eu tive uma brilhante carreira, mas eu, em todas as minhas entrevistas, em todas, eu agradeço muito e, quando perguntam para mim, o técnico que você mais gosta, Nelson Batista, porque ele foi realmente... Você põe isso no seu livro. Eu ponho isso no meu livro, na minha autobiografia, porque foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito. Antes mesmo de nós entrarmos aqui no programa, eu tinha mandado mensagem para ele, mas, sem dúvida nenhuma, eu amo muito a vida dele, né, como o Eduardo também. O Eduardo, ele é três anos de diferença e quando nós íamos para a campanha... De cada um de um jeito, Batista. Mas, beijão, professor. É, Paulo, eu acho o seguinte, né, eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa carreira, né? E, às vezes, a gente deixa de aproveitar as oportunidades, né? E o Novo Horizontino, não para você, para nós também, para mim também, era uma oportunidade de a gente entrar no mercado melhor, no mercado dos grandes times, né? E, logicamente, a gente vê que você tinha essa qualidade, né? Mas, como cabeça, às vezes, uma cabeça de adolescente, na época, né? Não via essa oportunidade, né? Então, eu acho que você foi bastante inteligente também e buscou o seu espaço, né? E conseguiu construir essa carreira aí, Vitorioso. Eu fico também muito feliz de dizer que nós, só nós sabemos o que nós passamos atrás, né? E hoje a gente está em uma condição muito melhor. Chico Leiga, eu vou fazer a pergunta protocolar, para você, por favor, não me ofenda. Claro que não. O Corinthians era um time que adorava ganhar campeonato paulista e se bastava. Verdade. Esse senhor que aí está colocou o Corinthians no país. Tirou o Corinthians do estado e colocou no país. E depois ele foi para o mundo e hoje é essa potência que temos aí. Acho que você tem muita gratidão pelo Nelsinho, né? Ah, para mim é muito emocionante falar com você, Nelsinho, porque foi inesquecível aquela campanha de 1990. Eu era repórter da Gazeta Esportiva. A gente conversava muito, lembra, Nelsinho? A gente conversava muito. E você me ensinou muita coisa ali, só de ver você treinar. E eu tenho uma lembrança muito engraçada. Não sei se você vai rir comigo ou talvez não. Mas eu me lembro que o Ezequiel tinha uma dificuldade enorme do enfrentamento com o goleiro, né? Ele era muito bom na marcação, na armação, dava passes bons. E aí você resolveu acabar com esse defeito do Ezequiel. E você colocou assim uma porção de cone do meio campo até a entrada da área. O Ezequiel tinha que dibrar os cones, ficar cara a cara com o goleiro e tentar fazer o gol. E o Ezequiel errava, você falava, volta Ezequiel, até ele fazer o gol. E aquilo foi uma coisa sensacional, porque o Ezequiel acabou se transformando num jogador perigoso do arremate de fora da área por sua causa. Então, quando eu ouço o Falcão, o Paulo Roberto Falcão falar que técnica, jogo, futebol, é repetição. Eu me lembro muito disso. E você conseguiu acrescentar um negócio a mais num jogador que hoje é uma lenda no Corinthians. Então, eu não esqueço nunca disso. Você treinava fundamento com aqueles jogadores que você via que... Era um time aqui entre nós, tinha. Era um time de garra, de pegada, mas bom mesmo era o Neto. O resto, aqui entre nós, foram cria-suas, né? Você foi criando, foi colocando, Márcio Bittencourt, foi colocando tudo garotos, né? E você levou o Corinthians ao título brasileiro. E eu fico muito emocionado, porque foi um título muito importante para a história do Corinthians. E o Corinthians deve muito a você por causa disso. Parabéns. E você se lembra desse episódio com o Ezequiel? Você ensinou o Ezequiel a fazer gol. Não, eu não ensinei, eu apenas eu incentivei, né? Porque eu insistia tanto com ele, porque eu via que ele tinha qualidade, mas não colocava em prática, né? E até nós, não só eu, como os próprios jogadores também, brincava muito com ele. Ezequiel, entra na área, entra na área, Ezequiel, entra na área. E teve um jogo interessante que a gente, que eu não esqueço, contra a portuguesa de esporte, no Morumbi. E ele pegou uma bola assim na intermediária e foi indo, foi indo e todo mundo levantou do banco e entra na área. Entra na área. Incentivando ele entrar na área, né? Ele tinha muita qualidade técnica, né? Por isso que nós insistimos muito com esse jogador, porque era um jogador assim, bastante humilde, né? Mas, e às vezes, deixava de colocar em prática a sua qualidade, né? É verdade. Parabéns, Alcinho. Você também, como Corinthians, tem muita gratidão pelo Nascimento. Prazer em ouvi-lo. Prazer todo meu, Alcinho. Volta um dia aí pra gente tomar, ou eu vou até aí pra gente tomar um saqueiro. É, lá tomar saqueiro. É, eu, em novembro, em novembro eu vou, eu vou depois aqui a competição, a G League termina dia 5 de novembro, né? E eu pretendo, eu faz 3 anos que eu não vou pro Brasil também. E eu devo ir pro Brasil na segunda quinzena de novembro. Ah, de repente eu vou lá. Então dá uma olhada aí pra gente fazer um almoço. De repente eu vou lá e pago pedágio. Ah, ô! Pagou o avião. Dá pra pagar o avião. Agora tem que pagar o avião. Já não. Agora tem que pagar o avião. Não sabe dar pedágio. Celso Cardoso, sua pergunta para o Nelsinho. Nelsinho, prazer em falar contigo. Faz tempo, acho que a última vez que conversamos, você estava aqui no Mesa já faz uns anos. E queria que você falasse do trabalho no Japão. Aqui o treinador brasileiro foi tão questionado nos últimos tempos, nos últimos anos e meses, especialmente, com um espaço muito grande para treinadores estrangeiros. E aí eu queria que você falasse aí o treinador brasileiro tão respeitado no Japão. Eu queria que você fizesse esse paralelo entre as duas situações, o treinador no Brasil e o treinador no Japão. Bom, eu acho que a mão de obra brasileira aqui no Japão, ela é muito respeitada. Eu acho que agora, nesses últimos meses, chegou o Zé Ricardo, o chinês Spouse e chegou o Fábio Carrilho para o Nagasaki, que é a segunda divisão. É um time forte que está almejando voltar à primeira divisão. O que aconteceu aqui com os treinadores brasileiros é que os clubes pararam de investir alto na mão de obra do treinador brasileiro, como investia no início. Então, hoje, não existe mais uma diferença de você ficar no Brasil ou vir para o Japão economicamente. Então, a mão de obra, ela cessou. E isso aí deu uma oportunidade para o mercado espanhol. Hoje, nós temos muitos treinadores espanhóis aqui fazendo o trabalho e só três brasileiros, que é eu, o Zé Ricardo e o Fábio Carrilho. Mas, é uma mão de obra muito respeitada. Eu acho que, principalmente no futebol japonês, ela se adaptou, né? Tanto a parte tática como a parte física também, né? O atleta japonês, ele se adaptou muito bem nesse sentido. Miller, é só perguntar ao Nelsinho. O Fábio, eu queria perguntar ao Nelsinho Batista, como é que ele vê o treinador estrangeiro no Brasil? E se ele é a favor, se ele é contra, assim, né? Eu queria saber a opinião do Nelsinho. Bom, o Miller, eu acho assim, seria, assim, uma falta de bom senso minha de eu falar, não, treinador estrangeiro não, porque eu sou estrangeiro e estou no Japão há 17 anos, né? Então, eu acho que a qualidade, a qualidade do treinador, não importa se ele é estrangeiro ou se ele é do Brasil, né? Eu acho que, por exemplo, falando hoje do Abel, né? Que teve, assim, uma... Não teve uma passagem rápida como teve o Jorge Jesus, né? O Abel não, o Abel, ele está construindo, ele está reformulando. Cada ano ele muda um pouco a feição do time dele, do time do Palmeiras, né? E está deixando, assim, um legado muito grande dentro do futebol brasileiro, né? Então, eu não vejo, assim, nenhuma impossibilidade de treinador estrangeiro trabalhar no Brasil, o brasileiro trabalhar em outro país também. Eu acho que o importante é a qualidade, é você aprender, poder aprender alguma coisa com o profissional. Michelle Janela. Muito bem, para quem não sabe, né? Os nossos telespectadores, o Nelsinho Batista foi um dos primeiros brasileiros a chegar no Japão no início dos anos 90 e está lá, está aí 17 anos, são ele que já está com 71, 72 anos de idade, não parece super jovem, super bem disposto, tem um filhão aqui super também, né? Foi pai muito jovem, né, Nelsinho? Então, você realmente aí é um último samurai, acho que é o único brasileiro que está lá no Japão, realmente. Mais três, ele mais dois. Ele mais dois. E está desempenhando um trabalho muito bom nessa terra do Sol Nascente. O senhor se sente já parte do povo japonês? O senhor se sente plenamente acolhido aí? Ou ainda sente muita falta do Brasil? Fala, fala japonês também. Logicamente, eu sinto muita falta do Brasil, né? Dos amigos, do costume, da família, dos filhos, eu sinto muita falta. Mas eu estou muito adaptado aqui no futebol do Japão, né? Eu me sinto bem, né, vivendo aqui a cultura deles, né? O país, né? O Miller trabalhou aqui, trabalhou no clube que eu estou trabalhando, né? Ele sabe o quanto eles valorizam e apoiam os estrangeiros, né? E só eu queria dar um adendo aqui. Eu não fui, assim, o primeiro treinador brasileiro que veio aqui para o Japão, né? Nós tivemos aqui Dino Sani, né? O famoso Dino Sani, o seu Pepe, o Carlos Alberto Silva, né? Teve aqui outros grandes treinadores, né? Que tiveram por aqui e também definido, assim, por isso que a mão de obra brasileira hoje é muito respeitada aqui, né? Você fala japonês, não, senhor? É, isso que eu queria saber. Eu me comunico. Eu posso falar para você que eu tenho, assim, uma boa das 100 palavras que eu já decorei, entendeu? Então eu falo por palavras. Eu me comunico, mas é muito difícil você falar o japonês, né? Nelsinho Batista, muito obrigado. Ótimo falar com você. Eu lembro do Nelsinho, lateral do São Paulo e lateral do Santos. Olha só, né? Nossa, ele jogava muito. Ele jogava muita bola. Era um belo lateral. Uma honra falar com você, uma honra receber o Eduardo aqui e a gente tem, espera em novembro recebê-lo aqui no mesa para te dar um abraço pessoalmente, trocar ideia e aprender um pouquinho mais com você. Muita saúde, muito obrigado, viu? Ok, um abraço a todos aí, especialmente ao Eduardo, né? Que hoje é dia dos pais. Não, é domingo que vem. É domingo que vem, mas o Eduardo, por favor, se despeça do papai. É domingo que é que ele está no Japão, ele já está adiantado. É verdade, é verdade. Por favor, Eduardo. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Já boa sorte a ele, ele não falou, mas ontem ele ganhou um jogo lá, ele é vice-líder do campeonato japonês, né? Super vitorioso, que continue assim com saúde, né? E eu aguardo ansiosamente novembro aí para poder reencontrá-lo. Eu também, papai. Olha, você não é meu pai, você nunca foi meu pai, mas eu sempre respeitei o seu futebol, então, quando você estiver aqui, nós temos que sentar, nós três aqui, pelo menos, os três filhos. É, os três filhos seus, né? Eu sou seu admirador, você é meu ídolo. Eu, se eu pudesse pôr uma foto no meu quarto, eu ponho a sua. Vou pagar uma seu brimeza top. E aí a gente vai, e o Paulo Sérgio vai pagar a passagem de volta para você. É, fica tranquilo. O Silvio não paga, a Bundesliga paga, porque ele tem lá a influência na Bundesliga, paga para você. E aí você vem para cá, e a gente, ó, na feijoada, na feijoada, Nelcinho. Feijoada. Valeu, Nelcinho, um abração, viu? Muito obrigado. Valeu, valeu. Um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha. Prêmios, bichão. Opa, tem presente. Aliás, quem ganhou de presente, quem ganhou de presente é essa caneca linda aqui do Mesa Redonda, ó, da Arroba Contreira. Canecas é o nosso querido Eduardo Batista, levou de presente a caneca, que é um presente da Arroba Contreira Canecas. Então, se você quiser a sua caneca do Mesa Redonda, você peça para eles lá do Arroba Contreira Canecas. Luva profissional, saindo agora quentinha do forno. Olha só, presente da loja Gold Plata de Santo André, em parceria com a Poker, vai para o Davi Henrique Alves Pereira. Davi, nossa produção vai entrar em contato com você, você tem uma semaninha para pegar o seu presente aqui na TV Gazeta. Amanhã a produção liga para você. Bacana e tem mais presente ainda. Ah, tem o presente do Palmeiras. E hashtag Mesa Redonda. Esse casaco maravilhoso do Palmeiras, pode ter outro se você nos colocar no top, tá? Hashtag Mesa Redonda. Vamos lá. Vamos em frente. Nós vamos falar do Corinthians, do resultado de ontem do Corinthians, mas antes, a gente falou do Instituto Enjoy, onde o Paulo Sérgio participou de uma cerimônia da Bundesliga, só para a gente não passar batido, tem imagens aí, e o Paulo vai explicar para a gente. O presidente da CBF será recebido pelo Papa, porque ele disse que ele vai mostrar tudo o que a CBF faz pela comunidade do futebol, ou seja, nada, vai mentir para o Papa. O que é isso aí, Paulo? Bom, na realidade, vocês estão vendo aí que nós estávamos ontem na comunidade do Vidigal, a Bundesliga aproximando os garotos, aproximando as equipes do futebol brasileiro, reformou o campus, o site, fez essa quadra nova que nós podemos ver aí, todo alambrado, banheiros, ou seja, trouxe uma inovação para a comunidade. Foi um tempo, assim, muito gostoso. Inclusive, as vencedoras usaram os uniformes oficiais das equipes da Bundesliga, fizeram torneios. Então, essa aproximação do jovem com a Bundesliga foi um tempo, assim, muito bom. E aí estávamos nós, eu, amoroso, Zé Roberto, entre outros, nós estávamos lá num momento, assim, muito legal. Maravilhoso, essa comunidade fica a poucos quilômetros da CBF, só que quem reformou foi a Bundesliga. É impressionante, né, Flávio? Não, é uma vergonha. Você precisava ver os alemães para cá para fazer algo que os clubes deveriam fazer. Não só. Até porque os clubes ganham terrenos enormes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Santos, ganham terrenos enormes porque eles prestam serviço para a comunidade. Não tem serviço nenhum prestado para a comunidade. Você não consegue nem chegar perto, nem repórter entra aqui, dirá a comunidade. E vem o clube alemão, a Bundesliga, né, a Liga Alemã, e faz isso que deveria ser obrigação dos clubes e na Premier League é obrigação dos clubes fazer alguma coisa pela comunidade. Então, é muito importante a gente registrar isso e aí o cara de pau do presidente da CBF vai lá falar para o Papa que a CBF ajuda a comunidade. Corinthians foi a Santa Catarina e só empatou com o Havaí. Vamos ver como foi. O Corinthians visitou o Havaí na ressacada, mas não conseguiu tirar proveito das oportunidades de gol. Em jogada de velocidade, Potker deixou o Balbuena para trás e acabou cometendo o pênalti. Na cobrança, Bissoli só precisou deslocar o goleiro Cássio. Havaí 1, Corinthians 0. Logo em seguida, o timão quase empatou com o Roger Guedes. O segundo tempo também levou perigo com o Yuri Alberto. Roger Guedes ainda tentava criar, mas Juliano não conseguiu cabecear a bola. Foi apenas no escanteio de Renato Augusto que Balbuenas redimiu. cabeceando para o fundo das redes, 1x1 Havaí-Corinthians. No final da partida, Renato quase guardou na gaveta, mas errou o alvo. Final, Havaí 1, Corinthians também. Na primeira parte conseguimos várias situações em que entramos dentro da área e depois o último passo não entrava. Nos últimos 20 minutos, acho que criamos algumas situações dessas na primeira parte e na segunda parte. Acho que fomos uma equipa mais forte, mais agressiva, mais agressiva defensivamente e ofensivamente. E não conseguimos virar o resultado porque o jogo também tem muito tempo parado. Muitas paragens, muitas paragens. Mestre Alberto Helena, e esse Corinthians que perdeu mais dois pontos com relação ao Palmeiras, o Corinthians vai saindo da briga, está dentro do normal, o que você pode nos dizer? Olha, outro dia eu li uma reportagem, um texto do UOL, se não me engano, em que o repórter dizia o seguinte, o Vitor Pereira não dá treino coletivo. Eu até queria fazer essa pergunta para o Nelsinho. Ele não dá treino coletivo e o Corinthians é um time sem organização coletiva. É um time sem movimentação coletiva, adequada para o seu tamanho. Você vê que o Corinthians contra o Havaia jogou melhor e conseguiu criar mais situações de gol depois da entrada do Renato Augusto, que é um grande armador. Portanto, é o cara que resolve ir lá, consegue dar uma união necessária para o momento de campo, que não se obtém a não ser através dos treinos coletivos. Isso explica tudo do Corinthians. Isso e mais a incapacidade do treinador de fazer as substituições adequadas. O que, por exemplo, foi tirar o mosquito, que não estava muito bem, era o cara mais afiado no ataque do Corinthians. Sabe, eu estou começando a jogar a toalha com relação ao português, viu? E aí, Paulo, foi ruim esse resultado, sai da briga, continua na briga, o que você pode dizer? É muito imprevisível essa equipe do Corinthians, né? Quando você vem de um resultado positivo, você tem uma esperança de um jogo legal. Eu estive no estádio, na Neoquímica, vendo o Corinthians e o Flamengo. Começa-se um primeiro tempo, a equipe até que dominando ali, tendo a posse de bola. Mas aí, no segundo tempo, muito além daquilo que a gente imagina para um Corinthians e Flamengo, uma equipe muito passiva, não chegando. Os jogadores, parece que a bola estava pegando fogo no pé dos jogadores no segundo tempo. Aí, você vê o jogo contra o Havaí, você toma um sufoco do Havaí no primeiro tempo. Uma equipe como o Corinthians, quando sai para jogar, tem que sair para ganhar, tem que sair para buscar o resultado. No segundo tempo, faz algumas modificações. Por que já não sai com o Renato Augusto? Será que é tão difícil? O que você está pensando nele no jogo contra o Flamengo? Mas tá bom, então sai com ele, tira ele quando for no segundo tempo. Sai com os melhores, sai com os melhores, joga 30, é difícil, Eduardo. Mas esse Corinthians tá difícil, como o próprio mestre falou ali, não joguei a toalha ainda. Mas tá difícil entender. Mas, com licença, eu quero dizer o seguinte. O resultado foi ótimo pro Corinthians. Foi ótimo. O Corinthians agora vai pegar todos os que estão na ponta da tabela, menos o Flamengo, jogando na arena do Corinthians. E esse resultado aí, eu só quero lembrar que o Havaí deu cacete em todos os times de São Paulo. Inclusive, empatou com o Palmeiras de vocês aí, que vocês estão achando que é uma maravilha. É a sétima maravilha do futebol mundial. Só perde pro Real Madrid, pois ela perdeu pro Chelsea. Mas, enfim, o Corinthians somou um ponto. O ponto importante. Mas, Chico, você tem que concordar comigo. O Palmeiras foi aí, empatou dois a dois. Chico, você tem que concordar comigo, Chico. Chico, você tem que concordar comigo. Que Corinthians, quando sai pra jogar fora, tem que sair pra vencer, irmão. O Corinthians não tem obrigação. Não pode ficar se contentando pra jogar contra. Eu concordo com você, que tem que começar sempre com os melhores. É isso aí, pô. E não vai colocar os melhores no segundo tempo. Isso eu concordo. O mestre jogou a toalha pro português, o Vitor Pereira. Eu também tô quase jogando. Eu vou ser sincero pra vocês. Tô quase jogando. Porque ele, me parece, que não entendeu direito o que é o futebol brasileiro. Por exemplo, não podia perder pro Flamengo de 2 a 0, mas nem a pau. Não é melhor esperar perder pro Flamengo e pro Palmeiras, antes de jogar a toalha? Não. Assim. Não, não. Pera um pouquinho. Você tem que ir de acordo com o jogo que você tem. Eu me lembro muito bem que foi assim que o Corinthians ganhou, em 1990, com o seu pai. E foi assim que o Corinthians ganhou com o Fábio Carino, um campeonato brasileiro. E foi assim que o Corinthians ganhou uma Copa Libertadores da Véria com o Tite. Mas não saindo daqui, empatando com o Havaí lá fora. Não, lógico que não. E saia daqui querendo vencer o Havaí. É que eu tô entendendo que vocês estão discutindo, mas concordam. É isso, né? Não é isso. Não, não é isso. Eu tô dizendo o seguinte. Que o Corinthians é um time que conseguiu um bom resultado, sim, senhor. Eu não concordo. Foi um bom resultado, sim. Eu não concordo. E passar com o Havaí. Nesse mês, nesse mês, com as equipes que tem, nesse mês, com as equipes que tem que jogar, tinha que somar três pontos lá. Como é que ia jogar lá com o Havaí? Tinha que somar três pontos lá. É jogo que tem que ganhar necessariamente, senhor? Quanto foi o Palmeiras aí contra o Havaí? Não, vamos pro Corinthians. Não tem essa. Não tem essa, Chico. Você sabe disso. Como é que ia jogar na ressacada? Ou não, ou eu tô errado. Ou o Palmeiras ganhou. Como é jogar na ressacada? O grande Palmeiras ganhou. Nenhum Paulista ganhou lá. Nenhum Paulista ganhou. O Havaí, acho que é o time que mais sofreu pênalti. Teve pênalti marcado, né? Acho que junto com o Atlético Paranaense. Isso, é. Ele tem o pote, que ele tem uma explosão muito forte. E os pênaltis é tudo em cima dele. E ontem, eu assisti o jogo também, ele criou muita dificuldade pra defesa do Corinthians. Inclusive, um pênalti foi em cima dele. Um pênalti besta. É, um pênalti besta. Um pênalti besta. Então, eu fui com juventude lá. Nós ganhamos 2x1 lá. Nós ganhamos de virada lá. Mas é muito difícil jogar lá. Não é fácil. Nós jogamos com chuva. Ontem também o campo estava pesado. Mas o Corinthians, como o Paulo falou, o Corinthians oscila muito durante o jogo. O Corinthians faz o primeiro tempo que se entra como entrou no segundo, ganharia o jogo com facilidade. Acho que é isso que o Paulo está dizendo. Tem treinador, tem treinador, tem treinador que gosta de jogador que dá carrinho, voadora, porrada, divide com a trave. Então, gosta de atacante que toma cartão amarelo primeiro que o zagueiro, que o atacante dá mais carrinho. Tem treinador que gosta desse tipo de jogador. Eu já gosto do Renato Augusto. Coloca o cara no começo do jogo. Cansou, sai. É isso aí. Porque vocês querem se iludir com o Flamengo? Lá na terça-feira, lá no Maracanã, vai ser um alto sacode. Deixa o Renato Augusto no banco. É uma perda de tempo. Pelo amor de Deus. Quando ele entrou, Chiquito, como é que foi? É outro jogo. Quando ele entrou, uma nova dinâmica para o jogo. E outra coisa, o jogador entra, o pessoal da Havaí vê o Renato Augusto lá, a cabeça do cara é outra. E foi respeito. Foi respeito. Eu começo a achar que eu sou a contramão de tudo aqui. Porque eu estou... Mas você é mesmo. Pois é. Primeiro lugar, assim, a Corinthians elimina a boca. Corinthians está em segundo lugar. Um turno inteiro ali, entre os quatro melhores, o tempo todo. Liberou o campeonato. Nossa, trabalho do Vitor Pereira. Aí perde duas, toma duas pauladas. Ah, o português já não serve. Não, eu não falei isso. Ah, mas não. Eu não falei isso. Mas é praticamente isso. Não, não. Já está pontualizando o jogo. Joguei a sua. Eu estou falando isso. Quantas vezes eu não vi nessa mesa aqui. Estou falando isso. O Corinthians precisa de um treinador que enquadre os jogadores. Que tem panelinha que manda e desmanda. Aí vem um treinador que vem e enquadra os jogadores. Ah, vai perder o grupo se enquadra os jogadores. Não dá para você ficar só avaliando o trabalho a partir... Não, eu estou falando de uma maneira de... A partir só de resultado, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Mas como que não, senhor? Outra coisa. Como que não? Ah, não tem que se iludir com o Flamengo. Se não tem que se iludir com o Flamengo, aí ele tem que pedir demissão. Ele tem que acreditar que dá para chegar no Maracanã. Ele vai lá no Maracanã e vai jogar de gol para igual com o Flamengo. Mas para ele chegar no Maracanã e conseguir uma classificação, isso passa por um Renato Augusto. Um Renato Augusto que não joga há muito tempo. Então se ele coloca o Renato Augusto desde o começo, ele pede o principal jogador para a partida que interessa, vão chamar o cara de burro. Então tem que entender o que é. Fica sim, sim, sim. Não dá para... Pô, já vai por medo de pegar o jogador. Já vai jogar, se machucar. Para mim é um pensamento infantil. Para mim é um pensamento infantil você achar que dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. E fazer escolhas implica renúncias. Isso é bonito. Pois é. Então qual é o jogo que interessa para o Corinthians? Fala para mim. Há um jogo contra o Havaí e não interessa? Mas qual é o jogo contra o Havaí e não interessa? Nesse mês a gente tem que pegar Flamengo, tem que pegar Palmeiras, tem que pegar equipe difícil. Lógico que interessa. São três pontos importantes que o Corinthians perdeu ontem. Mas você tem que priorizar. Você prioriza. Você prioriza Havaí pelo Campeonato Brasileiro que você tem trinta e oito rodadas de um campeonato, tem mais quantas rodadas agora? Foi a segunda agora. Tem mais dezessete rodadas. Ou o Flamengo que é o jogo da vida e você tem que tirar dois gols lá no Maracanã? Ah, pelo amor de Deus. Parece muito óbvio. No jogo passado de terça-feira. É, esse é o jogo da vida. Vai tomar atitude agora no Maracanã. O que que está fazendo? O Vitor Pereira tem umas coisas que eu não entendo. Ele cismou com o Mantuã. Ele fez do Mantuã a quarta maravilha do mundo. A quarta maravilha do mundo. O Mantuã foi embora. Aí veio o Riobé, foi embora também lá o goleiro, que era o da ponte. O Ivan. O Ivan. Aí, esse também não faz falta. Ele jogou. É, o Carlos Eduardo. Jogou uma vez só. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o que que ele faz? Ele pega e agora ele cisma. Que ele tem que fazer o Lucas Piton vira meia. E ala. Meia e ala. Bom, agora ele vai colocar o Lucas Piton e o Fábio Santos. Todo santo jogo. Até o Lucas Piton começar a dar certo. Vocês acham sinceramente que o Corinthians tem alguma chance de classificar no Maracanã? Pelo amor de Deus. A gente está falando de futebol. Tem mesmo. Classicar no Maracanã? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa como é que o Maracanã fala. Você vai na Disney e quer matar o Mickey? Pelo amor de Deus. Tem alguma chance, Chico, de classificar no Rio? Ah, eu vou falar a verdade pra você. Eu vou falar como corintiano. Eu acho... Eu acredito no Corinthians sempre. Sempre. Sempre eu acredito no Corinthians. Inclusive, até nos piores momentos. E o Corinthians é um time danado. Quando você pensa que ele vai ganhar, ele perde. Quando você pensa que ele vai perder, ele ganha. Eu acredito que se o Corinthians pode, sim, levar o resultado pra pênalti. Isso eu acho que o Corinthians pode. Porque os jogadores têm a obrigação de entrar e comer a bola. Têm a obrigação de entrar e comer a grana. Têm a obrigação de entrar e comer a trave. Porque o jogo que eles fizeram aqui foi ridículo. Então, Chico, quer dizer, o que eles não fizeram aqui... Aqui, eles têm que fazer lá. Eles vão fazer lá? Eles têm que fazer. Então eles estão se esquecendo que estão enfrentando o Flamengo. Olha, é o seguinte, Miller. O Flamengo pode ganhar de 4 a 0. Mas o Corinthians tem que mandar cinco bolas na trave, perder dois pênaltis e ter feito o jogo da vida deles. A atitude que não teve aqui vai ter lá. A atitude que não teve aqui tem que ter lá. Eduardo, qual é a sexta correntina no Rio? Eu acho difícil. Você vê o momento dos dois times. É um jogo de momento. O Flamengo vive um grande momento. Os jogadores descansaram para esse jogo. Vão estar a zero. E o Corinthians vive um momento de oscilação. Ele oscila muito durante os jogos. E isso pode ser um dificultador. Mas, como falou, o Corinthians é Corinthians. De repente, um início bom, faz um, dois gols. Você leva para os pênaltis. Mas eu acho muito difícil. Para você, Paulo. Eu só consegui isso. Eu tenho que seguir. É rapidinho. O Flamengo cometeu um erro, no meu modo de ver, no último jogo. Foi o único erro que o Flamengo cometeu. Ele trocou a posse de bola por uma goleada. Ele trocou a goleada pela posse de bola. Ele não conseguiu fazer. Ele tinha que fazer 4x5. Porque o Corinthians estava ridículo. Estava reconhecível. E isso pode ser que o Palmeiras, que o Palmeiras não, que o Flamengo entre pelo campo. Bom, eu já joguei lá. Surpreendemos o Flamengo. Surpreendemos o Flamengo com vitórias lá. Agora, esse time que jogou esses últimos dois jogos, precisa mudar totalmente a forma de jogar, de pensar. Essa oscilação não pode ter. Tem que ser concentração nos 90 minutos e jogar com os melhores. E eu não sei se tem que jogar com os melhores. O Maracanã. A gente tá falando de futebol, né, Flávio? Eu lembro uma vez aqui que eu falei que o Flamengo ganhou do América do México 4x2 lá. Aí eu falei assim, ah, só o Mecatombe tira a vaga do Flamengo. Sala de novo. Tomou 3x0 aqui do Cabanhas, fez três gols. Quer dizer, ele tá falando de futebol. De repente, quando faz um gol logo no começo, tem uma bola parada, o Balbuena, sei lá, faz dois a zero, amarra o jogo e vai pros tempos. Eu gosto de... É bom trabalhar com o jeito que eu te vi. Não, o que eu tô falando é assim. Flávio, é o seguinte. Ah, mas é. É improvável. É improvável. Mas tem que ser assim. É improvável. É. Mas é possível. Olha, eu vou usar o termo que eles usam. Dizem que o... O Corinthians quer ler o hospício, né, onde o Corinthians joga. Não ganhou no hospício, vai ganhar no inferno. Que é o que o Gabigol falou lá. Mas o Flávio, então agora só o jornalista não gosta de estatística. Pega a estatística do Corinthians, vê quantos gols o Corinthians faz. Mas... Fora de casa. A rua em rodada, fora de casa, dentro de casa. Onde quer que for. Mas a parte é diferente. E vê o que o Flamengo produz numa partida. Pelo amor de Deus. Não, a gente já é contra o Atlético Mineiro. Ninguém esperava que o Corinthians ia ganhar lá no Mineirão. Votar a classificada do Rio, mestre? Mestre? Mestre Lê, né? Estou esperando. Esperança, né? Houve uma falha aí na minha comunicação. Então pergunte-me. O que é que você perguntou, por favor? O que você perguntou, Flávio? Tá. Não, eu perguntei se acha que tem alguma chance do Corinthians voltar a classificar do Rio. Ah, eu acho muito remota essa chance. Muito difícil para o Corinthians. Porque o time do Flamengo, jogador para o jogador, é muito melhor para o time do Corinthians. O treinador, o Dorival Júnior, faz o óbvio que tem que fazer. Que é o lugar comum. É não inventar. Botar os melhores jogadores e manter o espírito do time como ele é, na verdade. E o Corinthians não. O Corinthians é uma bagunça. Cada dia, esse negócio que o Chicão falou, né? Bom, botar o Piton e o Fábio Santos. Seguidamente, o Piton de ponta esquerda, quer dizer, falso ponta esquerda, porque na verdade é o segundo jogador de defesa. Enfim, isso tudo aí contribui para desorganizar o time. E, portanto, tem o São Jorge, mas o São Jorge é também o patrônio do Flamengo. É até o santo, né? É muito difícil o São Jorge optar entre um e o outro. O Corinthians não vem. O Corinthians é um fenômeno, mas ele é um fenômeno, porque está numa posição que está no brasileirão, sem desempenho adequado, sem desempenho compatível com a posição que ele guarda na tabela. Mas, sabe como é, futebol é um futebol, tem um imponerável e tal. Mas, em princípio, é muito difícil. Ô, Flavito, lembra o Paulo Sousa? Ele também é maldição de português, né? Porque ele colocava, ele conseguia raciocinar nas translúcidas da bola, ô, Michel, ele colocava, ele colocava na natural direita o Mateuzinho e o Isla junto para jogar. É brincadeira. Com aquele elenco que ele tinha, ele conseguia colocar o Mateuzinho e o Isla para jogar. Você acha que o Dorival vai fazer isso, sabe? Não. Pelo amor de Deus, eu admiro muito pessoas otimistas, eu gosto disso. Eu sou um cara naturalmente muito otimista, mas olha, o grau de otimismo de vocês está super... Não, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, vocês são otimistas pra caramba. O senhor está distorcendo as coisas. Mas você não falou em otimismo? Não, é possível ou não é? Você tem que ser otimista, não tem? Você vai falar, se não é possível, nem viaja. Ué, nem viaja. É uma pergunta que você está fazendo? Ô, Flavio, você achava que o Corinthians ia ganhar contra o Atlético lá no Mineral? Não, não. Você achava que o Corinthians ia passar pelo Boca de Albonneiro? Você achava que o Corinthians ia passar pelo Boca de Albonneiro? Você tem que fazer três gols, gente. Queridos amigos, vocês estão vendo o Flamengo jogar, por acaso? Vocês estão vendo o Flamengo do Domingos Júnior jogada? Vocês estão vendo o Flamengo jogada? Não, e aí, ontem o time reserva, que nós vamos trazer o jogo de São Paulo, o time reserva do Flamengo, ele deitou no São Paulo. Não, mas o São Paulo é um grande time. E o Corinthians jogou com o Havaí. O São Paulo é um time máximo. E o Havaí é um time máximo? Não, lógico que é. Então! Lá em Havaí, lá em Havaí, é difícil ganhar deles. O seu Palmeiras, o grande... Olha, olha, eu falo. Eu poderia, eu poderia cometer a covardia. Quando você fala de Havaí, não concordo. Eu poderia cometer a covardia e aproveitar o momento de emoção de vocês. Eu queria, eu poderia... O Eduardo acabou de falar que você foi lá e ganhou dos caras lá. O Havaí tem a pior defesa do campeonato, 34 gols do fim. É, tem que ser na mão, cara. Gente, olha, eu quero que você seja testemunha de como eu sou um homem bom. Sou um homem bom. Por até uma coisa aqui. Eu poderia aproveitar a euforia desses rapazes e desafiá-los para uma aposta. Eu acho, claro. Vai, vai. É uma covardia. Ele já pagou a aposta. Ele já pagou a aposta. Quando você não pagou, você não pagou. Ah, você não vai. Eu quero pagar. Para nós, Ficão. Para nós. Quase sai um palavrão aqui. Quando você não pagou, nada. Não pagou nada. Agora, então, eu topo a sua aposta. Eu acho que o Corinthians elimina o Flamengo lá só para encher a salsada. Ué, você vai fazer o quê? Aqui. Você vai apostar com o Flavito ou o quê? Eu corto careca ou você corta careca. Não, Flavio não pode. Ele não pode. Ele não é gostoso? Ele não está dizendo? Ele não está desafiando? Ou então, ou o cara topa o desafio? Ou se não... Se o Corinthians eliminar o Flamengo, o Celso corta o careca no meu lugar. Você se esconde atrás da sua fachada de apresentador. Estamos subindo a minha direção. Então, não vai apostar o cabelo. Porque ele é ator mesmo, né? Então, é ator. É o ator. E outra coisa. Chico, vamos fazer o seguinte. Você quer apostar? Vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar a aposta. E eu te devo um. Vamos valer dois jantagens. Eu quero que o senhor corte o cabelo. Não, não, não. Corta a cabelo esquerda. O senhor tem que perder alguma coisa do seu cabelo. Não pode cortar a cabelo. Essa peruca custou muito caro. O senhor tem que perder alguma coisa do seu corpo. Esquece. Porque quando você não aposta... A segunda também eu não topo. Cortar a segunda também eu não topo. Primeiro e forte não. A segunda também não. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Não, mas é o sacrifício humano. Cortar o cabelo é sacrifício. Aí também. Ele é apresentador. Qual é o problema que é apresentador? Ele não topa a convicção que o Flamengo vai ganhar? Ele falou. Então aposta, pô. Ó, Chico. Então aposta. Não, ele não pode cortar o cabelo nem você e nem o Celso, que é a nossa direção aqui. Vai ficar muito bravo e não vai deixar. Exatamente. Pô, paciência. Eu levo suspensão. Eu corto pra dentro. Eu não quero levar suspensão. O senhor está dizendo que você está iludido. Não, mas Chico, eu não quero passar por covarde. Eu não quero passar por covarde. Eu vou dar dois de lambuja pra você. Não quero passar. E cova dois? Não, cabelo esquerdo. Dois de lambuja? Dois de lambuja e dobro a aposta. Tá vendo? Qual que é a aposta? Vou valer três jantares e eu dou dois de lambuja. Que jantar? Se o Corinthians perdeu de um a zero, você já ganhou a aposta. Pronto. Ó, é o seguinte, o presidente do Iro Monteiro Alves, não vá ao Maracanã. Eu tô foda. Eu vou ser, Chico. Eu vou ser, Chico. O Flávio Prado está pedindo pro senhor não ir ao Maracanã. Perca pro W.O. Flaventor, os três W.O. Se o departamento financeiro for consultado, provavelmente ele vai sugerir pra economizar passagem, hotel e tal. Flaventor, o Celso, o Paulo e o Chico, eles estão dizendo que o Corinthians vai ganhar. Não disse isso. Não, não, não. Não disse isso. Ali que pode ganhar. Ué, futebol. Futebol de coisas acontecendo. É improvável. É difícil, acabei de falar. Eu não tô na pegada do Chicão de aprovável. Improvável. Sinceramente, eu acho que o Corinthians ganhar esse jogo, aí sim, eu vou ver um mosqueteiro, mas aí eu vou entrar aqui primeiro. Ah, quer ver uma coisa que eu faço? O Corinthians vai ficar lá? Eu abro o programa domingo aqui de joelhos pedindo perdão pra torcida do Corinthians. É isso que eu faço. E beija a bandeira. De joelhos pedindo perdão pra torcida do Corinthians. E com a camisa do Corinthians mesmo. É isso que o João Corte. Chicão, 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 ele falou que com a camisa do Corinthians. Com a camisa do Corinthians, de joelhos pedindo perdão pra torcida do Corinthians. Agora, vamos lá. Isso aí, posso dar dois lambujos? Não, aí já é um pouquinho. Aí não, aí não. Não, dois lambujos não. Agora, dois lambujos já vale três jantares e você faz o que se o Corinthians for eliminado? Aí eu faço a mesma coisa que você. Entra com a camisa do Flamengo. E a joelha se pede perdão pra torcida do Flamengo? Não, não precisa. Isso eu não vou fazer porque a torcida do Flamengo não tá nem aí. Não tá nem aí a torcida do Flamengo. Tá bom. Só a camisa do Flamengo, cantando o hino do Flamengo e tal, tá bom. Não, eu não sei cantar o hino do Flamengo. É porque é uma aposta tão fácil, que assim é uma coisa tão simples. Então se é fácil, se é fácil, então você já falou que aceitou. Já que é fácil, então o senhor não tem medo. Ô Flávio, agora eu já tô preocupada. Quando o cara tá convicto, é super legal. É, viu, Primo Arrom, a camisa do Flamengo. Vamos já sortear, já vamos comprar uma pra dar de presente. É, só o Primo. E aí o Chico vai entrar na camisa do Flamengo. Depois que o Chico usar a camisa do Flamengo, a gente dá de presente. A gente dá de presente aí pro telespectador. É isso aí. Isso, boa, muito bem. Vai ter a camisa do Flamengo, por favor? Aqui, aqui, aqui. Aqui o solo é um pouco duro. É um pouco duro pra ajoelhar. Gabigol. Pedro. Arrascaeta. Vidal. Pelo amor de Deus. Se eu ajoelhar aqui, eu não vou conseguir levantar. Vocês tratem. No fundo, no fundo, tá com medinho. Seu começou. Olha, meu amigo do Dorival. Olha. Tá pedindo, tá pedindo ajuda. Não vão me deixar na mão. Tá pedindo ajuda. Aliás, a propósito disso, vamos ver o que fez o reserva do Flamengo contra o São Paulo ontem. Que é pra assustar um pouco lá de cá, que tá muito otimista. Vamos ver. Mesmo sem seus principais jogadores em campo, São Paulo e Flamengo fizeram um primeiro tempo bem movimentado. Logo, aos seis minutos, pintou um gol. E foi do Flá. Lázaro de cabeça, 1 a 0. O São Paulo foi em busca do empate. E também criou oportunidades. Uma com Reinaldo, outra com Marcos Guilherme, e essa, a melhor delas, com Galopo, e Santos fez boa defesa. O Mengão, toda vez que ia à frente, levava perigo. Nesse lance, por pouco, o Cebolinha não ampliou. Marinho tentou fazer um golaço. Felipe Alves estava ligado. Na metade do segundo tempo, Dorival Júnior começou a colocar em campo os titulares. E nessa jogada de Gabigol, por pouco, o Mateuzinho não fez o segundo rubro-negro. O Mengão era a pressão total e as oportunidades de gol aumentando a cada instante. Uma com Lázaro. Outra com Cebolinha. E mais uma com Arrascaeta. Mas e o São Paulo? Bom, a melhor chance na segunda etapa foi essa. Só que na hora do chute, Marcos Guilherme sentiu câimbra e bateu bem fraquinho. O lance é outro, tecnicamente, a gente acaba errando, a gente acaba se precipitando, mas saio triste, na verdade, muito mais pelo lance ali que eu ia sair na cara do gol. Mas, infelizmente, deu câimbra ali. Mas, cara, não tenho problemas em dar a cara, porque acho que não tenho nada a esconder a ninguém. É, sabe aquela história de quem não faz toma? No finalzinho do jogo, contra-ataque do Flamengo e Gabigol definiu o placar. Final, Mengão embalado 2 e São Paulo sem vencer no Brasileiro a 6 jogos, 0. A equipe vem alcançando uma maturidade e encontrando uma regularidade, o que é um ponto muito positivo. Alguns jogadores crescendo, né? E muito, buscando o seu espaço, fazendo com que a equipe melhore a todo momento. E é satisfatório isso você ver que as duas equipes têm uma aproximação muito grande da forma de jogar. Foi um jogo bem movimentado, bom. Um São Paulo que não teve medo, não jogou de igual para igual com o Flamengo, tentou atacar todo o tempo. É um futebol que a gente pode propiciar. Eu acho que, e eu não me sinto, me sinto assim, bem com o time da maneira como se comportou em campo. Mal com o resultado, claro. A preocupação é ter o grupo, se a gente conseguir não ter mais lesões e ter o grupo inteiro, e jogarmos, como jogamos contra o Flamengo, contra outros times que não têm a mesma qualidade do Flamengo, nós vamos conseguir vencer em Campeonato Brasileiro. São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranense, todo mundo a partir de agora na reta de chegada do Brasileiro e no início da votação do Troféu Mesa Redonda. A partir do dia 15, na outra segunda-feira, começamos a votação para o Troféu Mesa Redonda. Dezenove anos, o nosso querido Troféu Mesa Redonda. Os grandes craques estarão aqui, será presencial, voltaremos a ter o Troféu de forma presencial. E a nossa querida Luque Scorer, mais uma vez conosco, na maior festa do futebol brasileiro, o Oscar do Futebol Brasileiro, Troféu Mesa Redonda. A partir do dia 15, você vota e nos ajuda a escolher os melhores do ano. Tá legal? Miller, São Paulo conseguiu fazer algo contra o Flamengo? O Rogério achou que a maior parte do tempo foi de gol para gol ou não teve jeito? Não, absolutamente. Para mim, o Flamengo teve as melhores chances, até pelos melhores momentos a gente viu. A imagem é bem clara. As chances que o Flamengo teve foram chances claras de gol, né? Chances na cara do goleiro do São Paulo, né? Agora, Flavito, o São Paulo, o Marcos Guilherme não dá para jogar no São Paulo. Mas não sabe chutar, pelo amor de Deus. Então, acho que são jogadores que não dá para vestir a camisa do São Paulo. Dispensa-se o Rigoni, os fundamentos do Rigoni. O Rigoni chuta com a direita e com a esquerda perfeitamente bem. E a gente viu isso no ano passado várias e várias vezes que ele fez vários gols com o Crespo. E contrata-se Marcos Guilherme, contrata Éder. Quer dizer, esses jogadores não vão resolver o problema do Rogério. Eles vão dar dois de cabeça a mais para o Rogério. Então, o time do São Paulo é aquele time que... O campeonato do São Paulo não é com o Flamengo, não é com o Palmeiras. Então, e se perder as Copas? Porque as Copas não são fáceis também, não. Ainda tem o Ceará lá fora, né? São jogos difíceis. Isso aqui foi só 1x0. Exatamente, quer dizer, e se perder as Copas? Porque está 6 pontos na zona do rebaixamento. A gente viu no passado o sofrimento do São Paulo. 5 agora, viu? Exatamente. Então, os adversários estão vencendo lá que estão lá embaixo. E o São Paulo tem 6 jogos que não ganha. 6 jogos, 18 pontos que não pontuam praticamente. Assim, não tem uma vitória. E vitória no Campeonato Brasileiro é muito importante. Então, a gente viu as reservas do Flamengo. Vidal, Everton, Cebolinha, Marinho, quer dizer... O time reserva do Flamengo é muito melhor que o titular do São Paulo. A gente sabe disso. Agora, o São Paulo poderia ontem, pelo menos, ter criado alguma coisa. Ter pressionado, dificultado mais para o Flamengo. Jogando em casa com 45 mil pessoas no Morumbi, o jogo foi muito fraco do São Paulo. O Flamengo jogou, o Gabigol não fez força, tocou. Chapou, dois azer, quer dizer... Então, o Flamengo encontrou muita facilidade, né? Tirando a muita qualidade que o Flamengo tem. Mas o São Paulo poderia ter feito um jogo melhor ontem. Ter criado mais dificuldade para o Flamengo e agredido mais o adversário. Esse é o problema de quem joga com o Flamengo, com o Palmeiras. Se ficar só olhando os caras tocar a bola, vai ver só as camisas passarem. Não vai conseguir pegar na bola. Então, o São Paulo, a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é decepcionante. É uma campanha que o torcedor do São Paulo, assim como eu, estamos tristes, decepcionados. As contratações que o São Paulo fez foram contratações ruins, na sua maioria. Mais de 10 contratações e os 10 não jogam. É um time inteiro de contratação e não joga. Então, eu estou triste com o São Paulo, decepcionado, porque no Campeonato Brasileiro, depois fica para a próxima partida, fica para a próxima, fica para fora. Vamos pontuar contra o Curitiba, contra o Atlético Goianiense. São times bem medianos mesmo. E chega lá fora, é difícil você vencer o Cuiabá lá em Cuiabá. É difícil, 70 graus na cabeça. Então, tem os jogos em casa que o senhor bota aqui vencer. Se não vencer em casa, como é que você vai sair dessa situação? Daqui a pouco está lutando para não cair aí? Você acha que é fácil sair lá de cima, lá de baixo? Subir assim, ganhar um confronto direto contra o Atlético Goianiense, Fortaleza? O Fortaleza está lá embaixo. Já ganhou hoje de 3x0 no Inter, está um ponto de saída. Mas está lá embaixo. É difícil esses times. Então, se você não ganha em casa, como é que você vai ganhar fora de casa? Então, essa campanha, Celso, do São Paulo até agora, decepcionante. Não, e só para até reforçar o que o Miller está falando, o São Paulo realmente não vence a seis jogos. É, quatro empates e duas derrotas. Se você fizer o recorte dos últimos dez jogos, São Paulo venceu um só em dez. E se você fizer o recorte de quinze jogos, são duas vitórias só em quinze jogos. Num campeonato difícil com o brasileiro, quer dizer, e aí se a proposta, e eu lembro que o Rogério fez o planejamento para a temporada, terminar o brasileiro entre quinto, entre os seis melhores, cinco melhores, para ter pagado a Copa do Brasil. A projeção foi essa. Quarta de final da Copa do Brasil, já está na SEME, aí está levando à frente, e ganhar a Copa Sul-Americana. Essa era a ideia. Agora, no brasileiro, é deixatório. É deixatório, e aí está muito mais perto. E a gente sabe, a gente acompanha o ano passado. Décimo primeiro é uma campanha muito vergonhosa. O sufoco que foi permanecer na primeira divisão. Então, realmente, é preocupante. Vamos ao gol mais bonito da rodada. Vamos ver se a gente muda o gol, ou se mantemos o gol da semana passada. Que foi mudado, né? Foi o gol do Gustavo Mosquito do Corinthians. Vamos lá, vinheta no ar e o gol. O gol mais bonito do campeonato. Aquele que a gente vai escolhendo rodada a rodada. Esse gol, até agora, é considerado o gol mais bonito do campeonato. O gol do Mosquito contra o Botafogo. Um belo gol, realmente. O gol do Mosquito da semana passada contra o Botafogo. Tá aí. Os três gols de hoje. O primeiro gol do Marlos Freitas. O gol do Atlético Goianiense. Na vitória de 2x1 sobre o Red Bull. O jogo foi realizado ontem. Esse gol aí, ó. Atlético Goianiense ganhando em casa do Red Bull. O segundo gol desafiante. O gol de hoje do Mike. Primeiro gol do Palmeiras na vitória 2x0 sobre o Goiás. Esse gol aí, ó. Baita de um gol bonito também, hein? Belo gol. Aí. Esse gol do Mike é o segundo desafiante. E o terceiro gol. O gol do Fluminense, que deu a vitória contra o Cuiabá. Toque de calcanhar do Ganso. E gol do Cano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Qual o gol mais bonito dos três, Celso Cardoso? Mike. Mike. Paulo Sérgio. Marlon Freitas. Marlon Freitas. Eduardo? Do Mike. Do Mike. Chico? Mike. Mike. Miller? Mike. Michelle? Mike. Mestre Helena? Mosquito pela individualidade, né? A dificuldade de construir o gol. Gol do Mike? Do Mike. Tá. Então esse é o gol desafiante. Celso Cardoso, você troca o gol. Esse do Mike vai mais bonito para o Mosquito? Mosquito. Mosquito. Chico? Mosquito. Desculpa, Paulo. Mosquito. 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 Chico. Mosquito. Miller? Continua com o Mosquito. Michelle? Segue o Mosquito. Mestre? Mosquito. É, então... Tá mantido, né? Tá mantido o gol do campeonato até agora, o gol do Mosquito. Gol a gol, toda semana a gente mostra. Lembrando que o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Paranense em casa 3x2. Esse gol não entrou na contagem desta semana. O Atlético Paranense tá bem na tabela, né? Tá bem pra caramba. O Atlético Paranense é o terceiro colocado. É vencer o fora de casa. Aí você vai ver o Bragantino, semana que vem ele joga contra o São Paulo. Você vai ver como é que eles vão jogar. O Bragantino só perde o batim pequeno. Agora chega contra o São Paulo, vai encher a paciência do tricolor. É brincadeira? Opa! Presentinho, vamos lá. Último presente da noite, o cobiçado blusão do Palmeiras tamanho G vai pro Caetano Pelegrini Júnior. Caetano Pelegrini Júnior, nossa produção vai entrar em contato com você amanhã e aí você vai ter uma semana pra pegar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? E a enquete, olha, alguém ainda pode brigar pelo título do brasileirão contra o Palmeiras? Deu que sim, o Flamengo, 40% dos votos. Mas, deu também, não, pode entregar a taça, 39% dos votos. Então, tá assim, ó. Eu acho que tá entre esses dois mesmo, entre o Flamengo e entregar a taça de parabéns. Meu querido Eduardo Batista, muito obrigado pela sua visita, foi muito honrado você receber aqui. Grande abraço. Eu que agradeço, obrigado pela surpresa, né? Foi, pegou a gente desprevenido aqui, mas muito contente, né? Saio daqui, muito feliz, agradeço a oportunidade, agradeço a todos aqui. Obrigado. Celso Cardoso, um abraço. Abraço. Paulo Sérgio, um abraço. Chico Leandro, um abraço. Não vejo a hora que chegue domingo. Eu também, um abraço. Chegue terça-feira. Um abraço, mestre. Ah, mas aí eu terei, aí eu terei que esperar, né? Até domingo, então, terça-feira. É, terça-feira. Provavelmente você dê uma desculpa e o Celso apresente o problema. Mas eu não vou pagar por ele, não. Eu posso trazer uma almofadinha e alguém pra me dar uma ajudada pra levantar e tal. Mas cumpriremos, cumpriremos nada. Pode comprar a camisa do Flamengo e aprender o hino. Olha, é o seguinte, pode fazer uma genuflexão. Nossa, é. Cheguei um abraço, até amanhã no Gazeta Esportiva. Seis da tarde e domingo vamos ver quem é quem. É, terça-feira. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.